O que é que você percebeu o Cosmo? Nós fazemos todo o começo do ano, a retrospectiva geralmente você faz no final do ano, mas a gente faz no começo do ano, Nicole. É diferente, né? O pessoal diferenciado, elas têm que eu funciono. Exato. O ano não foi horrível, na verdade, não é que ele foi muito bom, ele foi horroroso, mas a gente vem aqui para fazer a retrospectiva focada em 100C, então não temos coronavírus aqui. A menos que apareça em 100C em algum momento, né? Por enquanto, não. É, é. Nós temos a Nicole, nossa rainha da retrospectiva. Eu mesma. Temos o Alan. E aí, pessoal, sobrevivemos. Vamos ver se esse ano a gente vai, a gente vai entrar na nova fase, ou vai ter repriso da Manchete. O Chad foi um desnudador do caso, né? Ah, pois é. Ai, vai ter que ser o 2020. Deus me livre. Nós temos a Laura, bombadíssima. Olá! É o quê? Bombadíssima. Bombadíssima, sempre anda. E temos a Aline, é isso mesmo? Olá, sou eu. Oi, Aline. E aí? Bem-vindo à retrospectiva. Queria mandar um abraço a todo mundo aí, o Renan, o Gordinho, o Alex, o Augusto, que por enquanto está chegando aí. Nós vamos fazer a retrospectiva de 2020 de 100C. Mas antes disso, nós temos as redes sociais. E você acredita que não tenho nem a música das redes sociais aqui? Começamos bem, Luan. A gente canta. A gente canta no fundo enquanto alguém vai falando. Ah, é verdade. Pode ser assim. Começamos o ano daquele jeito, hein, Aline? Não é? Já levamos a sua chave. Nesse caso, quando tudo falha, gente, a gente tem que pedir pra quem entende fazer. Ih, lá vem. Eu sabia. Eu sabia que ia sobrar pra mim. E aí, então, é o seguinte. Nicole, vou ter que fazer o primeiro do ano pra começar bem. Tá bom. Eu te perdoa dessa vez. Quero meu cachê. Por favor. Justo. Tá? Então, pessoal. Como vocês já sabem, mas é sempre bom reforçar. Estamos no facebook.com.br podcast100ceia. No twitter é arroba podcastcdz. Vocês estão no canal Senseia no YouTube. Temos também um blog. Todas as nossas informações, que é o podcast100ceia.blogspot.com.br. Temos uma sala no Discord. Um servidor, na verdade. Que é o podcast100ceia. Tem um link na descrição aqui do YouTube. Vocês podem entrar lá e conversar com a gente sobre basicamente qualquer assunto que vocês quiserem. Estamos no Simplecast, como podcast100ceia. E também estamos no Spotify, como podcast100ceia. Temos um canal na Twitch, mas não sei se não tem material lá ainda, por enquanto. Vai ter, vai ter. Mas vai ter. Esse eu não me lembro mesmo. Eu acho que é twitch.tv.podcastcdz. Não sei. Certei? Certo. Tá bom. E temos um e-mail também. Esse eu não vou lembrar mesmo. Acho que é, sei lá. 100ceia.podcast.gmail.com Então, é isso aí, pessoal. Vocês têm várias oportunidades de falar com a gente em várias redes. Por favor, mandem blocos enormes de comentários, porque a gente adora. Beleza. Avisem aí se o meu áudio melhorou. A Sad Cat Dream, ou seja, o sonho do gato triste, falou que estava um pouco baixo. Então, me avisa aí se o meu áudio melhorou um pouquinho. Mas hoje é isso, gente. Hoje é dia de retrospectiva de Sensei. Como sempre, a gente vai passar um monte de imagens aqui pra gente poder rememorar tudo que aconteceu nesse ano fatídico. Não é mesmo? Nossa. Deixa eu só pegar aqui. Esse ano é incrível. Ah, foi incrível. Ai, ai, ai. E a gente sempre começa, gente, a retrospectiva falando daquilo que basicamente, né, financia a obra. Que são os bonecos, que a gente não tem nenhum, a não ser que alguém aqui tenha... Alguém adquiriu algum boneco esse ano, gente? Esse ano, não. Não. Esse ano, não. Alguém tem esse bem? Não. Não. Ai, ai, ai. Então, não temos uma... Saíram... Eu comprei alguma coisa nesse time XP, em 2009, que era em dezembro, né? Então, valeu, né? Já passou um ano, então já foi. É. Saudades, 2019 anos. Normais. E olha que já era um ano desgraçado, mas... Já era um ano desgraçado. A gente tá cada ano, cada ano, desafiando, né? Mas, enfim... Mais ladeira baixa ainda. Exato. Mas vamos lá falar de Clothsmith. E aqui nós temos os lançamentos do Clothsmith da linha normal. Eu não entendo essa divisão dessas linhas que tem. Não faz muito sentido. Tem a linha normal e tem a linha EX. Esse aqui é da linha normal. A primeira vez que lançaram esse tipo de colecionável foi a linha St. Clothsmith, né? Beleza. Aí, depois de um tempo, eles lançaram essa Clothsmith X, que é EX, ou como você falou que é basicamente com um novo modelo de corpo, com mais detalhes e tal. Então, assim, é por isso que tem essa diferença. Ah, que coisa. Depois lançaram as linhas e tal, mas basicamente o principal é a Clothsmith e a Clothsmith X. Excelente. E esse ano lançamos... Lançamos como se eu tivesse alguma coisa. Foi lançado. Não estamos logo ainda. Exato. O Queen de Auraune, que é um boneco bonito. Esse é bem bonito. Bonito. É bonito, hein, Isa? Quero. Isa, seja bem-vinda. Quero, querido. O Queen de Auraune. Queen de Auraune. Nós tivemos também... Peraí que o OBS ficou bem louco aqui. Ah, não vai funcionar, então vamos lá. Aqui. Tivemos o Restock, tá? Não é lançamento, mas ele voltou ao estoque. O Seiya V1, o Revival, que é com a armadura da série clássica, né? O V1. Nós também tivemos aí sim o lançamento do Jabu de Unicórnio. O Revival ficou bonito, o Jabuzinho, hein? Um belo boneco. Um belo boneco. Também tivemos vários Restocks. Restock do Shiryu, Nicole. Aí é bom. O V1. O V1 é bom sempre. O Yoga V1. O Yoga V1, bom. O Shun V1. Então é legal, porque esses aqui devem ser um dos primeiros a ser lançados e eles estão restocando agora pra galera poder comprar, né? Esses Restocks, eles vêm com retoque? Vêm com alguma coisa diferente do que era antes? Ou era só realmente botar na forma e já era? Eles vêm com algumas coisinhas diferentes. Às vezes vêm com outra mais. Eles sempre vêm alguma coisinha pra fazer. Mesmo quem já comprou, querendo comprar de novo. Nossa senhora, que desespero, velho. E por finalmente, o último lançamento dessa linha normal da Clothsmith, foi o Jamian de Corvo. Um bonito boneco também, careca, né? Cheio dos bagulho. Excelente. E nós... A versão mangá e a versão anime dele. Ah, é? Porque ele tá careca, né? No mangá. Pois é. E nós tivemos a linha Clothsmith EX. Ou como é que chama mesmo, Alana? EXO. É isso mesmo. É EXO. Meu Deus do céu, gente. EX ou só EX, né? Depende de quem fala, mas enfim. Acho que é porque, se não me engano, é de EX. De Exclamation. Ah, de Exclamation? Então tá bom. É, se não me engano, a proposta original era lançar os Cavaleiros de Ouro pra formarem aquela imagem do Muro das Lamentações, sabe? Aham. Então, se não me engano, a própria história original era essa, né? Depois aí foram fazendo mais e mais e mais e tal. Antes da gente passar pra linha EX, vamos ler alguns comentários aqui, porque a Windy apareceu. Grande Windy. Seja bem-vindo, Windy. O Breno de Paulo escreveu assim, Belo Clothmilf. Melhor forma de escrever. Cloth. Ai, caraca. O Rafael Nunes comprou uma choco esse ano. E um Funko Pop. Falaremos... É. E o C é o Sagitário. Então, aí. Esse aí tá ajudando a Alba. É. O Jabu. O Shiryu na pose de Pisei no seu Cusco é otário. Meu Deus. Que loucura. Da linha EX, nós tivemos o lançamento do Shiryu de Libra. E Shiryu. Esse ano foi bom pra ele. Shiryu de Libra. Nós tivemos também... Ih, tá fora de ordem aqui. Agora eu vou ter que me encontrar. O Yoga de Siva. Eu tô vendo o Yoga de Siva. V2. V2. Dourado, né? Com o toque do ouro. Nós tivemos esse daqui, que é o C de Sagitário 24 Gold. Que eu não entendi. Ele foi... Ele é por ano que vem? Ele foi anunciado? Qual é que é esse 24 Gold do Seiya? Ele já foi anunciado e foi lançado em novembro. Ah, tá. Ele é basicamente um C de Sagitário, com a armadura folheada, com a armadura folheada, não é todo... Nossa, bicho, aí sim, hein? Que isso, gente. É bonito esse C aí, hein? É, vocês estão ricos. Quanto é que custa essa brincadeira aí? Eu não quero nem saber. Não, não. Deve estar em algum link, não, aí da Arada. Ah, sim, sem dúvida. Se alguém souber nos comentários, falar pra gente... Nossa Senhora. Nós tivemos esse aqui. Nós tivemos também esse Hades, que eu não entendi. Não, não é esse Hades que eu não entendi, esquece. Esse é o Hades, lançado na linha e ex bonito, Hades, hein? Tem várias peças. Ele é um bonitinho. Nossa Senhora. Olha o Bruno de Paula. Você não sabe se é um boneco ou se é um troféu de tanto ouro. É, ué. Dá pra criança pra brincar isso aí. Lanço o Will de Silla, que ficou bonito, hein? Eita, nóis. O Will de Silla ficou bonito. O Hagen de Mera, que foi lançado também lá em maio. Bonito também. Bonito, bonito. Aí lançou um camus de aquário caderudo. Nossa Senhora. Nossa, eu acho muito estranho essas coisas. Ah, gente. A linha e ex eu acho muito esquisita, porque a cintura é muito fina. O quadril é mega largo. Eu não entendo essa turma, não. Mas enfim, lançou aí o tal do camus OCE, que é da cor do mangá, né? Original Core Lore Edition. Nossa, tivemos também o Death Máscara, o Máscara da Morte OCE também. Uhum. Tivemos o Shura OCE, inclusive é aniversário do Shura amanhã, né? É. Ao que me consta. Ao que me consta o aniversário do Shura amanhã. É, realmente, o Shura já é. Já ganhou, já teve presente no... É, o Japão queima a lagada sempre. Impressante. Ó, o Sede, aquele Sede que eu perguntou o Sede da Folha da Hora, ele custou 22.500. Converte aí pra nós. Quem converte não se diverte, ouvi dizer, mas converte aí, Kintia no chat. Ai, ai, ai. Tivemos o lançamento do Bayern de Cavalo Marinho também, em agosto. Tivemos um Afrodite de Peixes muito bonito, o Revival. Aí que eu fico perdido, tem Afrodite de Peixes Revival. O que que é o Revival? É só porque é um antigo, bonito? Entendo. Ah, eu também o resto com alguma coisa que eles acrescentam. Não lembro pra acrescentar não, mas sempre tem alguma coisinha que... Uhum. Aí, ó, 22.000 ienes, hoje a gente ia dar 1.158 reais e 52 centavos, segundo o meu conversão aqui. Tá nóis, tá louco. Mil reais pra um ceiazinho de ouro. Eita nóis. Lançou o Shido de Mizaru, que o Rikantur me mandou. Oi? Isso se você comprar lá no Japão, porque se você importar, bote mais. Ah, não. Esquece. Esquece. Importar nem chega. Dobra aí. Não achei. Lançou o Shido de Mizaru também, que esse aqui ficou bem bonito, inclusive. Cores bacanas. Uhum. Né? Tá louco. E é isso, na linha Clothmyth EX, esse ano, tiveram esses lançamentos aí. Certo? Pra 2021 já tá confirmado o Ayurus de Sagitário Revival, o Ikki de Fênix V2 Revival EX. Olha o quanto de coisa tem no nome. Pra decorar. O Radamantes EX, o Aldebaran de Touro OCE, o C de Sagitário 24 Gold, que eu não entendi. Ele vai ser, tipo, relançado em abril? É, ele vai ter uma segunda leva aí em abril. Segunda leva, entendi. Se tem segunda leva, é porque muita gente comprou o bagulho de ouro aí, ó. É, exato. É que o ouro, o ouro não é assim. Se você pega muito ouro, você inflaciona. Então tem que ser aos pouquinhos, entendeu? Um shake. O Shura de Capricarnio. As barras de ouro valem mais de ouro. É, o Silvio Santos já nos dizia. O Shura de Capricarnio EX e o C de Pegasus V3 EX. Olha o que tem de coisa. Então, na linha de Clothmyth, esses são os bonecos. Todos muito bonitos, todos muito caros, né? Eu não adquiri nenhum. É, crise no Brasil, gente. Não tem como adquirir essas coisas. É, mas tá sendo lançado, pelo menos, né? Num ano de pandemia, se for pra pensar, né? E ainda assim, eles lançaram alguns. Alguns bons, assim. Alguns grandes. Pela primeira vez dessa linha aqui, eu acho que o Queen, né? Nossa, esse é muito bonito. É. O Queen, acho que é a primeira vez que lança, né? É, acho que sim. O boneco dele. O Shido já tinha que ser lançado de outra linha, imagina, né? Eu não. Normal, sim. É. Dali é normal, né? Da linha EX, não. Achei que eles preferiram. É o EX. Esse é o EX. Uhum. E o Jamian também, né? A primeira vez que lançaram. Eu acho que é. Uhum. Não sei. Você tá me ouvindo? Alô, alô? Oi. Sim, sim, sim. É que tá falhando, às vezes falha um pouquinho, mas a gente tá te ouvindo. A Wendy explicou aqui. Então, eu não sei. É. A Wendy falou aqui que o Revival é um relançamento apenas, porque o outro tá esgotado. E a Bandai quer dinheiro. Então tá bom. Faz sentido. É uma reimpressão. O Breno perguntou aqui. Sempre é o maior vendedor de bonecos do Japão? Acho difícil, hein? Ah, não. Acho difícil. Não. Acho difícil. Maior? Não. Não acho. Não acho. Não. É porque só tem essa linha também, né? Mas acho que... Porque tem outros bonecos, outras linhas que... Nossa, tem... Sai um monte de coisa de... Android. Sai... É. E outras séries, muitas séries. É verdade. Então, da Bandai, quer dizer, da linha Clothsmith e Clothsmith EX, esses foram os lançamentos aí que financiaram nossa obra. Então, Bandai continue lançando. Tomara que fique pra sempre lançando pra turma comprar aí. Nós tivemos o lançamento de uma nova linha, né? A Cent Cosmo Memoir. 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 De referência. Com o lançamento do Seiya em novembro, né? O que é isso aqui? Ele não é articulado? Ele é tipo uma estatueta. É fixo, né? É tipo uma estatueta. Eles são bonequinhos que... Eles têm o tamanho de um Clothsmith, né? Eu acho que não é o Clothsmith EX. E eles vêm em caixinhas e você consegue naquelas máquinas de garra que tem no Japão. Ah! Entendi. Você compra uma fichinha lá nas lojas e tal, né? Você tem que tentar pegar o boneco e tal, né? Lógico que já tem... Lógico que tem lojas aí que estão importando pra fora, né? Uhum. Estar no mercado japonês pra ser utilizados naquela loja de garra, né? Uhum. O garra... É... E o Seiya foi lançado em novembro e já está previsto para janeiro e maio de 2021. O Iki em janeiro, né? E o Shiryu em maio. Shiryu sem camisa, hein, Nikon? É. É o Shiryu que importa, né? Vamos combinar quem... A armadura que o Shiryu mais usa é peito fora. É ele mesmo, né? Exato. Pra que escudo, né? Ninguém sabe pra que que vem. Não precisa. O cara fica mais forte sem camisa. Mas essa nova linha, Centro Cosmo Memoriar... Nossa, eu não vou conseguir falar memória, gente. Centro Cosmo Memória. E vai ser lançado aí em janeiro de 2021. Qual que é a faixa de preço? Alguém sabe a faixa de preço dessa brincadeira aqui? Hum. Não lembro, mas é quase um preço de Clothsmith comum. Nossa. Ah, porra. Tá maluco. Se fosse maiorzinho, faria sentido, mas... Mano, não tem nem um pecinho aí, né? Pois é, por isso que ele não é o preço de Clothsmith EX. Ele é o preço de Clothsmith mais baratinho. Nossa, mas o mais baratinho já é da hora demais. É, exatamente. É, como eu falei, esse é preço de importando, vendendo pra fora do telefão, né? Assim, não tem um preço fixo. Porque se for ter medo de pegar no garra, né, cara? Aí, realmente, não tem por que ser tão caro assim. A ideia é você pagar um ien lá pra pegar uma fichinha e pegar no garra. Um ien lá, né? É muito mais que isso aí. É mesmo? Porra, mano, na feirinha do parque lá. Não, em Akihabara tem milhares dessas lojas lá que você segue lá. É, eu tô pensando na garra da festa Jolini, né, cara? O Japão deve ser outro esquema. Aí você fica apostando, 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 até que consegue lá. Mas é difícil. Claro, exato. É difícil, não sai barato não. Nós tivemos também um lançamento de uma nova linha de bonecos, que é a Funko. Funko Pop, que é bem famosa, né? Bonitinho. E lançou uns 5 de bronze. Esse daí foi bonitinho. Belos, bonitinhos, né? Bacana. Ficaram legais, tal. Alguém tem algum funk ou papo aí no comentário? Gostaria de ter algum, turma? Mas viu o Ikihabara na vodinha do shopping, já. Eu não peguei. É mesmo? Já. Ah, já tu viu em alguma loja daqui, foi? Ou de Brasil? Sim, sim. Tinha o Ikihabara lá no... Mas eu não peguei. Fala? Não, dessa vez. Talvez não diga. É, eles lançaram os 5 de bronze, né? E lançaram uma versão do Iki especial que brilha em um escuro, né? E o pouco que eu vi é que o pessoal... O que eu não vi também, o pessoal disse que já tinha vendido, assim, também. Viu um pouquinho. Não, a gente tinha anunciado o Seiya com a armadura de Sagitário, se não me engano. Ele saiu. Eu acho que ele chegou a chegar, mas já foi rápido também. O meu mal tem o Seiya com a quarta pandemia, eu nem vi. Eu nem sei. Se o Seiya chegou aqui por pé. Então, lançamento de Funko. Funko Pop de 100 Seiya. Diferente, né? No passado eu lembro que a gente fez a retrospectiva e falamos do Protoss. Ótipo, né? E aí se concretizou mesmo. Ficaram bem bonitinhos. Mas durou, né? Se for pensar, tanto anime que já tinha lançado. Até o Rock Show tinha lançado bem antes de Die ZS. Sim, isso é um pouco sim. Verdade. Excelente. Nós tivemos também outra linha sendo lançada. Eu não sei se foi lançada, na verdade, mas rolou a linha Anime Heroes. Sim, exato. Tem Seiya maravilhosa. Que é bem comandos em ação pra criança, né? É. 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 Tipos brinquedos que você dá pra criança que você sabe que você não quer que ela engolou a peça ou não quer que ele. Exato. Não tem problema se estragar, não tem alguma coisa. Exatamente. Então tivemos o lançamento o Seiya ou Saga. Quem que vai dar o Saga pra uma criança? Fala sério, gente. Porque eu tô adorando. Geralmente é coisa de pai, é pai e tia que quer dar. Meu Deus do céu. É os tios que obrigam o sobrinho a ver ela assim. Exato, né? Lançou o Ayurus que quer botar os filhos no caminho do seu time de futebol, aí enfia ele com a camiseta. É uma menina meio policiaira. Pô, mas você é bonitinho. Agora o Saga, mano. Dá um... Essa linha eu não comprei. O Ayurus, por exemplo, o Ayurus é legal, pô. Tem asa, entendeu? Ele é mais lúdico. É, o Ayurus. E também tem aquele apelo de signo, né? Que o pessoal gosta de dar. Ah, é verdade. Isso é legal, isso é legal mesmo. Verdade, verdade. Tem o Shaka de virgem. Ah, não. Esse aí realmente não dá pra... Nenhuma criança vai querer. E tem o Mu também, outro péssimo, hein? Vem de lançar o Miro, sabe? Pô, lançar o Cama. É, agora ele gosta do Miro, tá vendo? Pô, o Miro com a unha, pô, você é louco. Rabinho, você tá maluco. Mas enfim, foi lançada a linha aí do Anime Heroes para a criançada atacar boneco na parede. Belos bonecos. Eu ouvi dizer que ele é caro também, não é tão barato. Não é, não é mesmo. Mas é caro também. Então... É, tudo que não tá aqui é caro, né? E até aqui as coisas estão caras pra caceta. Então é triste. Não, se não tiver, se não fosse oficial, é caro. Se não fosse, tá rica melô. É. É verdade. Saudades. O Sad Cat Dream falou que esse eu compraria pra brincar quando ninguém tá vendo. É. Foi bom. Tchau, manhã. Ai, caceta. O que mais nós temos de boneco? Acho que boneco é isso, hein, gente. Lançou boneco pra dedéu aí num ano de pandemia, até que lançou bastante coisa. Olha isso, né? É. Tem que financiar, Laura. Se não sai esses bagulhos, não tem mangá, não tem anime, não tem nada. É essa turma aqui. Inclusive, a gente faz essa sessão aqui, patrocinado pela banda de sacanagem. Bom dia, né? E ainda era. Só você que tá sendo patrocinado, né? Ainda queria uns produtos diferentes, tipo uns perfumes, uns negócios diferentes. Ô, louco. Vamos ver. Eles fazem um monte de produto diferente e o cavaleiro sempre é... Não, mas a gente vai chegar na área de merchan, que lá tem uns produtos diferentes. Né? Vou ver, vou ver. Aqui é de boneco. De boneco não tem muito por onde sair. Realmente, é muito personagem, muito boneco. Agora, essa linha pra criança, meio de J.I. Joe, assim, se fosse mais barato ia ser legal, né? Porque, bom, o visual de cavaleiros é legal. Acho que as crianças iam chamar atenção, sabe? Sim. Mas assim, nesse pressão, assim, é duro. Qual que é o tamanho desse anime hero? Vocês sabem? Ele é pequenininho, né? É. Ele é grande. Eles não... Em alguns eventos eu vi o pessoal vendendo um que o outro, assim. O pessoal brincando, né? É certinho, assim. Sei lá. Eu acho que... Pega esse tamanho de caixinha de bonequinho só de... Eu acho que ele é um pouco... Eu acho que ele é um pouco maior que os Panoramation, né? É, um pouquinho maior. Um pouquinho maior mesmo. Porque o Panoramation era bem pequenininho. É, isso. Isso. Esse é um pouco maior, assim, que o... Ó, o Breno falou que essa série seria boa pra... Enfeitar a mesa de aniversário de alguém. É. Mas a gente lembrancinha... Nossa, imagina a gente lembrancinha, você é louco. Aí o cara faz aniversário, sei lá, tá ligado? Em maio. Aí a lembrancinha dele é só saga. De gêmeos pra todo mundo. Lembrancinha de gêmeos. Então, de colecionáveis, né? É isso. A gente vai agora para o mundo dos jogos, turminha. E no mundo dos jogos, é... Eu separei... Eu separei aqui porque... Em Cosmo Fantasy, né? No Zodiac Brave. Nós tivemos, finalmente, a vinda do Lost Canvas pro jogo. Sim. Que é algo meio que inédito, assim, sabe? E agora tá voltando pro central. Vai ter uma nova parte. Vai ter mais, né? Pois é. Mas é inédito porque o jogo já tinha feito... Com o Omega, né? A gente tinha personagens... Assim, começou com só personagens do clássico. Aí trouxe o Omega. Trouxe... Quer dizer, começou com o clássico e Soul of Gold, né? Sentia Show. E aí trouxe o Omega. Trouxe Sentia Show. Os filmes todos... Acho que só não tem personagem... Quer dizer, só tem personagem do Abel, por enquanto. Não, não tem o da Artemis também. Ele não tem o da Ares. Tem o Thomas. Ah, não tem a Ares, né? Não tem os cavaleiros. Mas a Ares em si tem. Tem o Thomas e a Icarus. Tem a própria Artemis, tem o Apolo. É uma galera. Tem muito personagem. Quando cansarem de fazer esse monte de diversão com as cores diferentes, né? Porque basicamente estão fazendo... Nossa, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Quando eles entroiam disso, aí eles resolvem lançar os personagens que é falta, de fato. Sim, sim. Até hoje tem coisa de fato que não saiu ainda. Até hoje tem coisa de fato que não saiu. Sim. Mas sim, a Teth foi sair só no passado? Que é, tipo, personagem do passado. Eu trouxe a lista completa porque é muito curioso os personagens que lançaram pro Vodiac Brave da criatividade que eles têm. Olha só. Eles lançaram, tá, a Kyoko. Tu te sentia churro? Legal. Personagem novo. Aí lançaram o Shiryu de Libra. Shiryu de Libra. De Libra não. Shiryu de Capricórnio, desculpa. É o melhor Shiryu, hein? É o melhor Shiryu esse que o Shiryu aí. É. Shiryu de Capricórnio. Ele luta com a madura de Capricórnio. Acho que o Shiryu de Capricórnio é melhor que o de Libra. Shiryu de Capricórnio. Capricórnio é chato igual o Shiryu. Ih! 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 Já tinha duas fanbases aqui no podcast. A gente interrompeu o treinamento da Laura. Ela veio só pistolaça. Ela veio com a gente. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Lançou também o Krishna OCE. Que é ela, cheia do OCE. O Krishna e Crisahora OCE. É, lançou... Aí começa a pataquada. Lançou o cânon... Não, não. Quem que é esse, gente? Meu Deus do céu, me ajuda. Eu acho que é o cânon de gêmeos. OCE com a armadura divina com a espada de Libra. Não, é o Saga. 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 Desculpa. A Bandai. A Bandai, ela ficou... A Bandai ficou um pouquinho preocupada quando lançou o Rising Cosmos lá, né? É, eu acho que... E começou a... Eu acho que sim. Fez a... Começou a botar qualquer coisa aí. Nossa, mas tá tipo... Combinação do maluco, velho. Aí tem essa versão aqui também que é bizarra, gente. Que é o Shiryu de dragão. Presta atenção. Shiryu de dragão. Com a armadura divina de Libra. Isso. Mas com as cores da armadura divina de dragão. Isso. Isso é maravilhoso. Que é o ACE. Não, é o RCE. Tudo isso pra não perder público pro chinês. RCE, gente. Aí teve o Alôni. Olha só o Alôni sendo lançado. Dois Alôni, inclusive. Exato. Lançou o Alôni Civil. Alôni Civil. Lançou o Minus OCE. Lançou o Máscara da Morte OCE com a armadura divina. Aí tem o Ikki com a armadura divina de leão com a cor da armadura divina de Fênix. Isso. Esses aí são muito bons. Esses são meio uma forçação de barra, mas eles são uns bonecos muito bons. Todos eles. É, não. No jogo eles são muito bons, assim. Mas é uma piratação louca. Aí lançou o Doku de Lost Canvas. Uhum. Aí lançou a Yuna de Águia com a armadura ômega dela. E ela é foda. Ela é muito forte. É, ela é legal mesmo. Exato. Aí teve o Sage, né? Que é o grande mestre de Lost Canvas. Grande Sage. Adoro. Aí teve o Seiya de Sagitário com a armadura de ômega, que é muito bonito também. Que é a armadura ômega dele de Sagitário. Uhum. Aí lançou o Valentim de Árpia. Isso. Uhum. O Valentim de Árpia. A Tethys de Sereia. Isso. Debutou no jogo de Sensei, finalmente. A Tethys. Uhum. Nós tivemos o Faraó de Esfinge também. Uhum. Que aí é personagem novo. Aí teve o Ryuhu de Dragão com a armadura ômega dele. Que é foda também. Olha só o Ryuhu. É. A armadura é feia, mas ele é foda. Aí teve o Titã. É o Titã ou o Iperion, isso aqui? É o Iperion. Eu sempre confundo. É o Iperion, né? Uhum. O Iperion. Horroroso, mas foi lançado no negócio. Aí teve, olha só. Aí é o Aioria com a armadura divina de leão, OCE, com as tonfas. Nossa, cara. Eu fico louco com essas histórias. É muita combinação. Aí teve o Camus de Aquário, OCE, com a armadura divina. Nós tivemos esse aqui, acho que é o Cânon, OCE de Gêmeos. Isso. Pode ser porque o Saga já foi, né? É. Aí tem o Ioros de Sagitário, com a armadura divina de Sagitário, OCE, com um mega espadão de Libra. Eu nunca vi a espada de Libra tão grande do que nessa situação. Que é a última que saiu, inclusive. Foi a última que saiu, inclusive. E aí saiu esse Hades aí, que eu até agora não entendi, que é o Dark Lord Hades, versão EX. O que que é isso, gente? Já tem mil Hades lá. Eu acho que foi por causa desse close-means que saiu. É, mas é. Mas ele não é OCE, não é RCE, não é nada. Ele já tinha, é tipo repetido. Esse aqui é o primeiro personagem repetido do jogo, gente. Já tinha ele. Não é nenhuma outra versão. Mas ele espirocou totalmente, né? Totalmente. Porque como esse jogo é da Bandai Namco, né? Ele tem ligação com a Bandai também dos bonequinhos, né? É, é. Então todo boneco acaba lançando também alguma versão nesse jogo aí. Isso. O Alex L.U. perguntou o que que significa... Ele perguntou o que que é OCE. OCE é Original Color Edition, que são as cores do mangá. Isso. O RCE, eu não lembro, olha, o que que é o RCE? Royal. Royal Color Edition. Royal, Royal Color Edition, tá. E tem o RCE também. O Aniversário Color Edition. Aniversário. É a edição de aniversário. Eu mereço. Exatamente. Essa Royal Color Edition começou com o Clothmyth do Poseidon. O Poseidon foi lançado a primeira vez em Clothmyth, e ele tinha duas versões. A versão com as cores do aninho e essa versão de Royal Color Edition. Que não era nem uma coisa muito, é suposta, não, era uma meia alaranjada. E era pra achar alguma coisa parecida com o mangá, porque na verdade tinha umas cores diferentes também, então... É, eu tenho ele. Tá, nóis. É, só pra contextualizar quem chegou agora, a gente tá mostrando os personagens lançados pro Cosmo Fantasy. E esses cards que aparecem aqui, na verdade, são as ilustrações do jogo pros personagens. Que são, inclusive, muito bonitas essas ilustrações. Eles deviam disponibilizar isso em alta definição, porque a gente não tem alta definição, mas as ilustrações são muito bonitas, na verdade. Nós tivemos também o Shaka de Virgem versão de Senchashô. Não se perca. Nós tivemos também a Saori de Senchashô. Olha aí, Laura. Ah, olha só. Mas do anime, né? Não quero saber. É. É do anime. Tivemos o Saga também de Senchashô, Saga de Gêmeos Fumados de Senchashô. Aí saiu o Shiryu de Dragão RCE, com a armadura divina, que é uma cor bem esquisitona da armadura. Lançou a Maiura de Pavão, de Senchashô, do anime. O Manigoldo de Câncer, de Lost Canvas. Lançou aí o Cânon de Dragão Marinho OCE. Não se percam, gente. Esse aqui, eu já não sei quem é. É o Thanatos ou o Whipnos, um dos dois, de Lost Canvas. É o Thanatos. É o Thanatos. Uhum. O Rígel de Orion de Senchashô. O Mu de Ares. Esse aqui é bizarro porque é o Mu... Não, é o Xion de Ares OCE, verdade? Isso. Xion de Ares OCE. O original. Bonito. Ai, meu Deus, tô cansado. O Sorrento de Sirene OCE, que é bem forte, bem bonito. Uhum. E aí nós tivemos, finalmente, o Hades. A Lone Hades de Lost Canvas, né? Isso. E junto com ele foi lançado o tema de Pegasus Divino de Lost Canvas também, com a cor toda bonitona lá e tal. Isso. E nós tivemos um Koga com a segunda armadura do Ômega sendo lançada também. O Iu de Silla OCE. Uhum. O Afrodite de Peixes OCE com a armadura divina de peixes. Uhum. A Palas, que é uma personagem bem legal também. Uhum. A Palas foi lançada. E aí tem aquela coisa louca do Seiya de Sagitário. O Seiya com a armadura de Sagitário Divina, mas com a cor da armadura divina de Pegasus. Isso. Eles lançaram isso pra todo mundo. Inclusive pro Shun, com a armadura de Virgem Divina, com a cor da armadura divina de Andrômeda. Isso. Que é a maior loucura da história. Tem a Ate. A Ate, o que é, gente? Ate de Ruindade? Qual que é o negócio dela? É de Ruína. 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 O Mude Ares Divino. Uhum. OCE, talvez. E é isso. Esses foram. O Bayan OCE. Eu não sei se eu estou repetindo mais, mas tem a Saori também. RCE. Uhum. Meu Deus do céu. E o tema de Pegasus foi lançado também esse ano. O Aldebaran de Toro OCE com a armadura divina e com as tonfas. Uhum. As armas de Libra. O Isaac de Kraken OCE. Uhum. O Hadamantes OCE de Wyvern. O Iogaka naquela loucura divina de Aquário com a cor de cisne. Uhum. A Sasha. Uhum. Pro jogo. E foram esses os personagens. Muito personagem repetido, mas ao mesmo tempo eles colocaram muitos personagens que nunca tinham tido, assim, né? Nos jogos de luta. É. Um lançamento. Então, o jogo Cosmo Fantasy teve bastante lançamento. Pelo que eu entendi, vai continuar bastante forte ainda. Morreu, né? O Shining Soldiers. Então, acho que o foco vai ser nesse aqui mesmo. É. Eu acho que é o jogo que eles estão tentando fazer frente ao Awakening, que é o grande jogo de Saint Seiya hoje, né? É. Mas, não sei se esses lançamentos aí vai dar muita vida pro Cosmo Fantasy. Eu mesmo parei de jogar um pouco, confesso. Eu pretendo esse ano que tá aqui finalizar a história no canal que eu tava fazendo, falta só a saca de rados. E depois eu vou abandonar o jogo. O que eu vou querer manter pra sempre é o banco de dados do jogo, porque é muito legal ver o trabalho que eles fizeram de imaginar os golpes pros pessoais, como é que funcionam, sabe? Isso aí pra quem faz fanfic é um puta... é uma mão na roda de ter ideias. É verdade, sim. Então é isso, gente. Cosmo Fantasy. E o Awakening? Alguém joga Awakening ainda? Sim. Ele chegou finalmente no Japão no ano passado. Eu vou e volto. Eu vou, já paro, volto. Finalmente a gente tá na frente do Japão. Eu vou, devagar. Verdade, verdade. Aqui chegou antes, né? Mas em 2020 chegou no Japão finalmente como Rising Cosmo. O nome no Japão do jogo é esse lá. E a grande loucura do jogo é o Next Dimension, né? Que faz parte do jogo. Que foi iniciado com uma imagem. Foi na China que chegou. Isso. Inclusive tá pra sair... Tá no... Tá no... Saiu o Odisseus. Saiu o Shijima lá na China. O Odisseus já saiu aqui também. E tá pra sair o Toma de Icarus. Que aparece a imagem dele ensombreado, assim. E até um amigo não sabia quem era. Ele perguntou quem que era o Toma de Icarus. Aí também... Acho que agora vai sair mais personagens, né? Depois deles. Mas olha só que interessante. É a guerra dos jogos. Enquanto o Cosmo Fantasy traz Cynthia Show, Lost Canvas. Isso. Esse aqui já foi direto nas cabeças e trouxe o Next Dimension. Sim. Confiou e tal. E não foi só, tipo... É, porque a única coisa que, tipo, eles não... Tipo, o Santiago Show vai ser... É mais treta pra conseguir os direitos. Ainda tem o risco da Twente. Ah, como sei o quê. É que o... Não é emocional. O Awakening, ele acompanha o mangá, né? Ele acompanha a história do mangá. Ele não abre muito pra... Tem esses personagens que eles acabaram até utilizando a constelação da Cidade do Santiago, no caso. Tem uma coisa curiosa, né? Porque a Santis aqui, elas têm o nome das personagens do mangá, né? Mas na China e no Japão, não. É mesmo. No Japão, acho que só a Shaolin tem o mesmo nome. A Ursa Menor, né? Mas as outras personagens, não. Sei lá. É. E tem a Azurir também. Hum! Que interessante. Mas isso foi um grande lançamento, essa história toda do Next Dimension Awakening. Uhum. No Rising Cosmo. Tanto que eles fizeram, inclusive, uma música nova, né? Com o Nobu Yamada. Chamado End of Next. E a gente vai tocar essa música aqui na retrospectiva. Ah, tá chique demais. Vai tomar strike. Ah, meu Deus. Tô com medo. Tá ousado, ele. Tá ousado. Então vocês vão ficar aí agora com End of Next, cantado por Nobu Yamada. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 fraco, fraco. E falando em jogo, Laura, o Shining Soldiers flopou. Ele estreou esse ano e já encerrou. Foi completamente. Flopou demais, né, cara? O que eu acho que é o seguinte, eu acho que a Bandai queria fazer alguma coisa tipo a Sony tá fazendo com o Playstation 5 aí. Tipo, começar a forçar as pessoas a baixarem o Shining Soldiers, né? Porque do ponto de vista do jogador, você não vai abandonar um jogo que você já tem os personagens lá tudo pado, tudo foda, pra ir jogar um negócio do zero que não tem nada. Então eu acho que eles iam progressivamente forçar as pessoas, tipo, fazendo updates mais interessantes pro Shining Soldiers. Só que quando veio o Rising Cosmo, fazer isso fica perigoso, né? Porque você tem o risco, então, de perder o jogador que vai sair do seu jogo pra ir jogar esse aí. que é o novo pelo novo, ele vai... pode se interessar mais no... pelo jogo chinês, né? Que os caras estão investindo pesado. Então eu acho que aí a Bandai viu que não valia a pena agora lançar um jogo novo e resolveu investir no jogo que ainda tem uma fã base forte, né? Fazer frente com o Rising Cosmo. Pois é. Lembrando que o Rising Cosmo não me chamou muita atenção mesmo. Porque pra mim era a mesma coisa dos outros e aí, por favor, gente, vamos renovar um pouquinho que já tá meio saturado, sabe? Pois é. Lembrando que o Rising Cosmo é a versão do Awakening lá no Japão, né? Sim, exato. Exatamente. É, eu achei bizarro mesmo. Não faria muito sentido. Porque bem ou mal o Cosmo Fantasy e o Cosmo o Cosmo Fantasy e o Rising Cosmo eles não são tão iguais, assim, sabe? Dá pra você jogar os dois quer dizer, se você tiver tempo é óbvio mas tem coisas que tem no Awakening que não tem no Cosmo Fantasy e que começa. É, isso. Mas o Shining Soldiers parecia ser um Cosmo Fantasy que é o mesmo gráfico, etc. Mas de uma outra forma, sabe? Então, tipo, eu que jogava Cosmo Fantasy por que que eu vou jogar aqueles e eu já tô nisso, sabe? Então eu achei muito esquisito o Shining Soldiers desde a sua concepção. E flopou mesmo. Foi comunicado que ele foi encerrado esse ano e não teremos mais Shining Soldiers. Outro que também foi encerrado em 2020 embora não é um ano gigante é o Sensei Online. Ah, Sensei Online. Que saudade de jogar isso aí. Sabe, eu tava pensando sobre isso e eu tava assim, sabe, cara? Eles erraram, assim, porque eles terem lançado o jogo com a tradução ainda não pronta eu acho que foi um puta problema pra eles, sabe? Porque eu acho que foi uma barreira pra muita gente você chegar na história e aí não tá o negócio e aí todo mundo abandonou. Porque a história era muito boa a gente queria ler o que tava aqui. Era sensacional pra os chineses que façam anime. E se eu tô pensando eu tô jogando muito agora o Genshin Impact, né? Todo mundo sabe que eu tô jogando tô viciada nessa porcaria. E eles fazem um negócio que é fabuloso. E caiu no buraco dos gatos. Caiu. Caiu totalmente no buraco dos gatos. Já tava, né? O Cosmo Fantasy e a gata também. É, o Cosmo Fantasy e o Awakened, né? É. E o Awakened War e o Rising Cosmos também é. Mas a questão do Genshin é que eles lançam as histórias aos poucos. Então, tipo, você chega numa barreira da história que, assim, tá tudo traduzido bonitinho mas ela avança mais porque tá vindo um novo capítulo. Então é um negócio legal. e eles podiam ter feito isso no online de ir por capítulo, sabe? Vai traduzindo e vai lançando. Mas eles lançaram tudo e aí você chegava lá pra falar com o Poseidon e o cara falava húngaro. Sabe? E o jogo era muito legal, sabe? E era uma coisa que dava pra fazer porque tinha mil outras coisas pra fazer no jogo além da história. Exatamente. Exatamente. Tinha várias coisas laterais que dava pra fazer coisas em equipe, enfim. Então acho que a UnGame perdeu esse primeiro momento porque o primeiro momento do online foi tipo o avalanche. Todo mundo jogava aquela porcaria. Todo mundo ficou louco porque era um jogo leve, todo mundo gostava, jogava em galera e tal. Então teve um avalanche de gente jogando. Só que aí eles perderam esse momento nessa má gerência na minha opinião. Ainda que tenha sido legal a tradução, tenha sido tentativa e tal, eu só acho uma pena que eles encontraram essa fórmula assim. E aí ano passado comunicaram que os servidores foram encerrados. Outra coisa que ficou ruim também é que eles misturavam todos os eventos sucessivos que tínhamos e botavam lá sempre, sabe? Os horários, as coisas ficavam meio confusas. E aí eu acho que também começou a atrapalhar quando a galera começou a fazer aqueles grupos e aí de repente vinha um grupo e te matava no jogo. Acho que isso também foi muito difícil. Eu já tinha abandonado o jogo quando ele ficou sanguinário aparentemente. Eu acho que na real esse jogo aí ele veio com um timing bem errado, né? Ele já tinha um visual meio ultrapassado, né? Eu acho que ele devia ter sido lançado há muito tempo atrás. É, mas mesmo com o visual ultrapassado assim, se tivesse feito menorzinho ele teria uma sobrevida um pouco maior. Porque assim, até hoje a gente joga Ragnarok, até hoje a gente joga Warcraft, sabe? Então assim, o gráfico, a turma meio que ok, sabe? Porque o legal era jogar com a turma eram as histórias como é todo MMO RPG, né? Todo MMO é meio assim, né? Mas aí acho que eles deram uma patinada um pouco nisso. Uma pena, quem sabe, né? No futuro tem outra coisa parecida. Mas é isso, morreu o Shining e morreu o Online. Mas uma parceria aí que o Alan lembrou a gente é que teve, aí você explica aí, Alan, que é o Puyo Puyo Quest e Sensei. Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas rolou esse jogo de Sensei. Ou uma parceria, sei lá. O Puyo Puyo Quest é uma franquia que existe não só em celular, smartphone, mas existem jogos desde a época do Nintendo, Nintendo, se não me engano, Super Nintendo, enfim. É uma franquia desconhecida, né? E eles toda a vida eles fazem parcerias com outras produções, né? Pra poder chamar atenção. Então tem aquela temporada em que eles colocam os personagens daquela obra X pra chamar atenção. E Sensei foi contemplado em maio. Olha aí. Vai ser muito breve, foi muito, muito breve. É, 11 a 20 de maio, né? Sensei esteve nesse Puyo Puyo Quest. E de jogos, gente, foi isso aí. Não teve avisando que não vai ter nada. O mundo parou um pouquinho também, né? Em 2020, vamos combinar. Que os jogos que tinham tiveram personagens, alguns morreram. Aqueles grandes eram do problema, né? De lançamentos. Vamos ver nesse ano porque como tem essa coisa da nova geração, Playstation 5, essas coisas todas, Xbox, não sei o que lá. Quem sabe a Bandai no anime faz um outro jogo de Cavaleiros, né? É. Porque assim, eles já tem muito molde de personagem, se for pensar, né? Ter o Cosmo Fantasy. Pra eles seria muito fácil fazer um mega jogo de combate, mais um, igual os de sempre. Mas eles poderiam brincar um pouco com isso também, né? De repente. É, ainda no meu sonho é que eles fizessem um equivalente ao Dragon Ball nos últimos anos que foi bom pro Playstation 6. Veremos, veremos que teremos de jogos. Mas a turma anda jogando muito Awakening, Rising Cosmo e só. Porque o Cosmo Fantasy joga eu e nem eu tô jogando mais. Eu jogo, eu tô com essas novidades. É, é legal ver os personagens que eles lançam porque eles, é o único jogo que acaba lançando uns personagens muito, assim, diferentes, tipo Palas. Caraca, lançou Palas. Sabe? Lança os personagens muito malucos. Sim. Então é isso de jogos. Agora a gente vai pra uma sessão boa, hein, Aline? É, Aline. Merchan. Que são aqueles itens maravilhosos. Itens maravilhosos de Sensei. Começa com um fácil, vai, amuleto da Bandai, amuletim, os capacetes dos personagens e tal, né? E teve esse lançamento aqui, Alan, que é o Sensei Dai Kaibo. Você pode falar um pouco dele pra gente? É, basicamente, como se fosse uma revista herói nos tempos de hoje. Meu Deus do céu. É, porque assim, ele é basicamente um compilado de tudo que tem a ver com o anime clássico, né? Além de restringir a isso mesmo, nada do mangá e tal, só alguma referência ou outra. E ele veio com alguns erroszinhos também, né? Algumas informações inusitadas, tipo, data de aniversário da Hilda, enfim, dos guerreiros de eus. Tem algumas coisas assim, sabe? Mas no geral, no geral, é como uma grande revista herói. Você vê imagens batidas, que você já conhece, não tem nada de realmente novo, né? Mas compilado de onde vai tentar agradar o fã antigo, entendeu? Mas é uma revista física mesmo? É, é uma revista, é uma coleção que existe da Icarus. Só pra que isso, então? É, pois é. Eles falam dos personagens da série, eles listam todos, né? Falam das sagas, é uma coisa bem compilada mesmo. É um negocinho bem assim, pra o fã antigo mesmo, porque não tinha fora o anime da Netflix, que eles dedicaram algumas páginas a ele, não tem várias obras, entendeu? De Saint-C, então... Foi legal, foi, mas já teve coisas bem melhores que isso, entendeu? Em termos de compilação de obra de Saint-C, sabe? O que que significa Daikaibo? Se não me engano, é grande, grande arquivo, uma coisa assim, grande compilação, grande... Entendi, entendi. É uma coleção que eles fazem de várias coisas, no mesmo ano que lançou esse daí, lançou também de outra obra que o Araki e a Rimin fizeram parte, que é a Rosa de Versalhes, eu comprei também, saiu Daikaibo da Rosa de Versalhes, no mesmo ano. Eles sempre fazem de alguma anime, alguma obra, algum... Acho que se não me engano, teve um clã, enfim, eles voltam em mim e fazem alguma coisa assim. Excelente, então se a Daikaibo foi lançada no ano passado, também nós tivemos... Esse aí é o que eles colocam, que eles têm umas informações meio curiosas, né? Tipo, colocam que o Mime nasceu em Asgar e umas coisas um pouco nada a ver, assim. Não era nesse? Que tinha umas informações dos cavaleiros de... dos guerreiros deuses e uma delas era que o Mime teria nascido em Asgar, o que não faz sentido com a trama. É verdade, né? É, tem algumas informações lá meio desencontradas, até tem uns erros de digitação, é uma coisa assim, bem... Nas coxas mesmo. Pô, caraca, que história é essa? Claro, faltaram algumas coisas também, depois que... Deixa eu ter ideia, eu comprei o meu, mas ainda não, chegou nas minhas mãos, né? Então, tá lá comigo, tudo que tá saindo pra lançar de uma vez quando tiver mais aleável, mais fácil de vir pra cá as coisas, então... Mas é... Eu que fiquei acompanhando, tem uns errinhos e tal, assim, é uma coisa legal, mas... Já teve coisas bem melhores que lançaram com o lado de coisas o Breno comentou que isso aí parece revista de fofoca mesmo. Cheio de coisa na capa, sabe, um monte de coisa. É bem assim a revista Herói, a gente chegava, você sabe, lembra, não sei se alguém chegou a colecionar que tá ouvindo a gente, na época da Herói, eles lançavam as revistas que compilavam todos os cavaleiros, sim, 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 assim, era bem nesse nível aí. Herói fez primeiro, então. Foi. Tivemos lançamento de cuecas do Zodíaco, gente. Essa aí é legal. Esse aqui é bom. Quem usaria cueca de Cavaleiros do Zodíaco? Vai, pode responder. E essa aqui é divina, inclusive, porque já tinha lançado de adorada. Pois é. Agora é. Eu usaria uma cueca do Cavaleiros do Zodíaco. Eu usaria, eu quero, eu gosto. Principalmente se for cueca boxe. então. Mas acho que é só boxe mesmo que eles fazem. A pergunta aqui é, a cueca de quem vocês usariam? No sentido de personagem, claro. De quem? De quem? Não sei. Eu usaria de Sagitário. São belas cuecas, por serem cuecas. Elas são muito bonitas, não faz sentido. Não é? Não faz o menor sentido. Apesar de som na praia. Ah, uma sunga, a gente metia, hein? Uma sunga rolava. Aí sim. Lançou um negócio que eu achei maravilhoso. um banco imobiliário de Cavaleiros Zodíacos, gente. Na França. Na verdade, ele foi anunciado, a gente não vai sair ainda, na verdade. Mas, gente, um banco imobiliário de Cavaleiros Zodíacos, a pessoa compra o quê no banco? É isso que vai ser. O que seria? Tem umas doze casas? Não ia dar rodório? Qual que vai ser o especial? É armadura? Eu vou comprar armadura de Sagitário. Eu lembro que tinha um banco imobiliário da Sailor Moon. Sempre tem alguma coisa, eles inventam essas coisas, assim, só pra... Mas o que que fica sendo os locais? Ou eles mudam a temática do jogo? Não sei, mas sim, a gente vai ver a fundação grátis tá vendendo tudo. Eu vou comprar o orfanato lá das crianças. É isso. É porque geralmente são lugares, são vias, né? Ah, vai ser um coliseu, tá. Mas é muita coisa, porque são quantos lugares tem disponível lá? Não tem tanto lugar assim, sem tempo? Ah, eles inventam, botam os pilares de Poseidon, botam, sei lá. É, né, com certeza. Fiz tão curiosa com esse jogo aí. Ó o Breno de Paula, as 12 casas imobiliárias. Então. Pois é, tô muito curioso quando tu sair aí pra ver as regras. A gente joga aqui, né, pessoal? Fazer um gameplay de um pouco imobiliário. Bom, bom, bom. É, é, então. Lançou também, olha aqui, esse aqui é esquisito, hein? Um energético de Sensei, gente. Um energético do Zodíaco, chamado Burning Small Universe. Gostei do nome. Né? Um pequeno universo, aquele pequenininho, mas tem um energético pra quem tiver aí... Tá ligadão. É, mas é na China, tá, gente? até chegar aqui, já virou, sei lá, pudim, um negócio. É, no Japão a gente vai lançar bebidas de... de... Também já na loucidade também. Uhum. Mas eu achei curioso o energético de Sensei, porque faz sentido, né? Pô, você toma um... Um golinho... Do Cosmo de Atena, porra, tá top. Dá um... Já te... Dá um boost. Exato, pô. Você ia... Você ia tomar isso aí direto, tá maluco? Ai, cara, peraí que apagou o chat. Ah, ali, agora foi. É, o que mais tivemos? Vamos ver aqui. Ai, tivemos esses pingentes e voltamos. Mas tem mais coisa aqui de merchan, gente. A Piticas lançou novos modelos. Ai, que linda! Eu me dei, eu me dei de Natal. Ó! Aí sim, hein? Ai, meu Deus. Então, tivemos novos modelos. Achei bacana. Essa dourada, eu achei bacana. Mas a do... A dos de bronze, eu achei bizarro porque eles escreveram o nome deles, tipo... Vocês viram isso? Cadê? Caramba, eu não tô gostando pra usar o negócio. Peraí. Eles escreveram o nome deles em japonês? Aham. Meio. Caracteres romanos, né? E achei esquisito. Não sei se tá certo, inclusive. Então, não sei. Não sei o que pensar. A dourada, eu acho mais bonita. É. É. Não, não é canjiz. Como é que chama quando você fala em... Vocês romanizam, né? Uma parada assim que fala? Romanji? Saiu? Sim. Ele escreveu em japonês, mas com os caracteres nossos, latinos. Transliter. Transliter, sei lá. E aí, eu achei que ficou um pouco bizarro. Não sei se... Não entendi muito bem a ideia. Podia escrever o nome normal. Mas, enfim. Mas essa aqui é bonita. Essa aqui dos calores de ouro com o relógio atrás. Né? Qual que você comprou? Essa dos calores de ouro parece com uma que tinha na CCXP exclusivamente lá, vendida, que eu comprei. 2018, se não me engano, que eles lançaram. Só que o desenho era mais... era mais colorido, sabe? A camiseta era cinza, os desenhos eram coloridos. Acho que as que ficou mais estilizadas e ficou bem interessante. É. É, ficou bem legal também. Ficou bem esquisito. Mas eu não gosto dessas duas. Eu comprei, enfim, tava lá, mas eu não gosto muito dessas camisetas com o corpo assim, todo, sabe? Parece um paredão de imagem. Eu não gosto muito. Sim, sim, sim. Ai, ai. Então teve novas, novas camisetas da Piticas que mais tivemos em Merchan. Nossa, tivemos... Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. A cueca. Cueca. Eu acho também. A cueca. Exato, exato. Ficam pedidos aí pras cuecas pra gente ter. Mas teve esse lançamento aqui na China que é maravilhoso. são os tênis do Zodíaco. Pô, tênis bonito. Cara. Ai, eu... Eu até achei bonito os tênis, mas eu acharia muito mais legal se fosse lançado o tênis que o Seiya usa no... Aquele é muito legal. Tênis branco lá. Verdade. Aquele é muito bonito. Lançar a polona do yoga. É. Meu Deus do céu. Ótimo. Tão suspensão. São tênis. São tênis baseados com as cores dos personagens, né? E tal. Então teve o do Seiya, do Pegasus, né? Tênis branco. Teve o do Doco. Esse aqui eu jamais compraria. Tênis dourado. Sacanagem. Quero ter com tênis dourado. É mais no Brasil. Teve um tênis. Olha isso aí, Nicole. Do Camus. Ele espectro. Que é um tênis até bonito. Tipa, se não, bonito. Mas nós ficamos, né? Teve esse tênis aqui da Saori divina, cara? Que eu achei bonitinho o tênis. Achei. É. Bonitinho. Saori é bom. Compre pra mim. Compre pra mim. Teve o tênis do Hades, trevoso. Ó. Trevoso. Trevoso. Aí teve o tênis do Shiryu. O tênis do Shiryu é muito de moleque de oito anos. É impressionante. O moleque de o tênis do Shiryu. Certeza. Caraca, ele deve brilhar, inclusive. Deve ter brilhinho atrás. Você pisa e brilha. Sim. Nossa, o Tênis teve, né? Bah, se tivesse... O do Iki deve sair um foguinho embaixo. Eu criança pisa. Ah, isso é legal. Isso é foda. Tem rodinha. O tênis do Yoga é o mais sem graça de todos. É que o Yoga é sem graça. Quem combina com ele. Quem combina com ele. Que é isso? Ai, ai, ai. Tem o tênis do Shiryu? Tem o tênis do Shiryu? Tem o tênis do Shiryu? Não tinha nem que se tenha. Tem o tênis do Yoga. É, é verdade. Aquele cabolotinho embaixo, tá? Tem o do Junki. O do Junki é até simpático, pá. Não sei o que lá. Né? Tem o... Olha o tênis do Iki. O tênis do Iki. Mas é o tênis do Iki V2. Então é uma coisa meio NBA, assim. Não sei se gostei. Não é muito a minha praia, não. Ai, tem esses tênis aqui que não é de ninguém, mas é como se fosse da série, assim, sabe? Bonito. Cheio branco. Pá, não sei o que lá. Gostei, gostei. Tênis bonito. Ai, tem o tênis do Xion. Olha as ideias, gente. Xion de espectro. Os caras da China são muito doidos, véi. Xion de espectro, que é um tênis bonito, inclusive. Aí tem o tênis de gêmeos, né? Que aí tem dois. Sim. Cada parça é... O esquerdo é um dujito, um direita e um... Exato. Como é que dá? Ai, meu Deus do céu. E tem o tênis do Xhaka, que não tem nada a ver o do Xhaka. Sabe, o do Xhaka, o cara botou assim, ó. Ah, esse aqui é? Bota o nome do Xhaka. Ele não tem nada a ver com o Xhaka, velho. Ele é dourado. Não tem umas coisas que não tem nada... Eu vim fazer alguma coisa, né? É, tipo, não tem nada dele, assim, sabe? Mas tudo bem. Então, esses são os tênis do Xhaka lançados na China. Fica a dica aí, Peticas. Nem sabe se a Peticas lança tênis, né? Já adora alguém aí, ó. Traz esses tênis aí pra nós, pô. Eu teria o do Ceia. O do Ceia, não. Eu teria o da série. Eu achei bem bonito esse branco da série aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Bem de criança. Adoro. Gosto. Achei. O da Saori. Gostei. O da Saori? Você gostou da Saori? Compre pra mim, compre pra mim o da Saori. Imagina, o compra da China chega só daqui a dois anos, gente. Tudo bem. Por mim, tudo bem. O da Saori é bonito também. Se chegar, tá bom, né? Se os correntes, se os correntes, se os correntes, se os correntes, se os correntes. Em Curitiba. Se alguém quiser me dar, eu aceito. Pode chegar daqui a cinco anos até. E pra finalizar a parte de merchan, adivinha que lançaram também, baralho. Pra jogar uma tranca. Nossa, mas ficou muito esquisito esse baralho, gente. Porque não faz nenhum sentido as cartas. Horroroso. Eles botam no meio. É muito feio esse baralho. A carta que normalmente é rainha, né? Pra quem joga qualquer coisa de baralho, é a carta Q, de Queen. E daí eles botam, tipo, só personagem masculino. Uai, mas isso é... Não botaram o Saori, porra, na Queen? É... Não é nela? Eu achei que tinha uma senhora de Queen. Olha aqui, tem o Aldebaran numa carta. Tem... A sacanagem maior de todas é que o número quatro de espadas tem a Saori montada no Jabu. Sacanagem de Jabu. Não faz sentido, gente. Essa aí que tinha que ser a rainha. Tem uma carta na rainha que é o Shura. Tem outra que é o Chaka. O Chaka faz sentido. O Chaka faz sentido. Aí... Joker até vai, porque tem o... Tem uma que é o falso mestre, né? Ok. Mas aí o outro é o Hades. Que eu não entendi. Não faz sentido esse baralho. As cartas de número, por exemplo, eles colocam uns motivos no meio. Aí tira a simetria da carta. Nossa, é o pior baralho isso aqui. É feio. Horrível. Olha, bota a máscara do Guilty no meio do coração. Cara, os caras que fizeram isso aqui. Pelo amor de Deus. Tá bem louco. Tá aí um produto que não compreendem. Eu tenho um baralho estilizado de um... Eu assinava uma caixa de livros. E aí, numa das histórias, num dos livros que veio, o cara era prestes de ditador. Ele mexia com baralho e tal. E aí veio um baralho estilizado. E é lindo. Não é um negócio assim, entendeu? Claro que assim, foi feito pela editora, pensando no material do livro e tal. Mas ainda assim, né? Uma história riquíssima, com um monte de imagem legal. E aí, os caras me fazem um bagulho desse. Ah, vai que no banho. É muito feio, né? Porra, eles são muito... Não é a primeira vez que saem. O Jabu é uma sacanagem. Cartas de baralho de Sensei, né? Já no passado tinha também, mas ele é super raro de ter. E eu acho que esse é mais bonitinho do que o Tigo. Nossa, eu imagino o Tigo. Eu tinha rachado no 99, na década de 90, de Sailor Moon também, mano. Como é? O negócio correu agora. A Champion Red, ela chegou a lançar também, em um ano aí. Não lembro agora qual. Seu 2016, 2015, sei lá. Ela tinha um brinde, que era um baralho com as ilustrações das obras do Corumaga. Ah, não. O Breno de Paula falou que parece ele, com 10 anos, desenhando o meu caderno. Alguém pegou o baralho, tá ligado? Não, não. Começou a desenhar aí, sim. Horroroso, gente. Não recomendamos. Esse canal, editorialmente, não recomendo esse baralho. Agora, os tênis da China são bem bonitos. Tem uns aqui que dá a resposta. Os tênis, realmente... É, é. Bons tênis. A partir de vestuário de Sensei, tá bacana, né? A China tinha que fazer um anime de caminhão. Eu também acho. Eu sou a favor, eu sou a favor. Um live action com as cuecas, os tênis, os amuletos, jogando um baralho, entendeu? É um live action que a gente quer. Ela vai ser indicada deles jogando carta? Ai, meu Deus. É, o anime de carta, né? É. Vamos seguir em frente, então, na nossa retrospectiva, falar agora do mundo de mangás. Vou precisar da ajuda aí da turma, hein? Que eu não acompanho bosta nenhuma. Nós tivemos... Ah, o episódio G. O falecido episódio G. Porque o Assassin acabou, né? Isso. Ele acabou. Acabou. Ele acabou e teve um episódio, um especial e tal, e aí... Depois começou o Rekin, né? Isso. Ele acabou o G-Assassin, e aí anunciou o G-Assassin Rekin. Ou é o episódio G-Rekin? E não tem Assassin. É G-Rekin. Isso. G-Rekin. E não é mais focado no Shura? Não. É. É no Seiya. É ou não é? Qual é a sinopse do Rekin, gente? Alguém me ajuda aí. Puxa aí. Qual que é a sinopse do 100-C-Hepitódio G-Rekin? O mundo vai acabar. O mundo tá acabando. Todo mundo morreu. Só tem o Seiya. A Saori tá no final das 12 casas morrendo. E ele vai lá subir as 12 casas pra salvar ela. E ele quem, gente? O Seiya. O Seiya? Mas eu entendi. O Seiya de Sagitário. O Seiya começa com um grande ataque, né? A Terra. O Seiya começa a pegar fogo e tal. E todos os humanos começam a ser atacados e tal. Os cavaleiros. As 12 casas e tal. E aí o Seiya. As 12 casas. Passa a Aori de novo, né? Que ela estaria lá. E os inimigos dessa vez são os Ciclopes. Ah, pronto. Meu Deus do céu. Mas enfim. Rekin, então, 12 casas contra Ciclopes. Essa é a sinopse. Ok, gente. Muito bom. Então, o episódio de Assassin se cancelou. E começou o Rekin que tá rolando aí no mundo do Okada Verso de Sensei. Online também, é. Online também. Online também. Excelente. E nós temos no mundo de mangá. Sensei achou, galerinha. Sensei achou. Quem vai me falar o que tá acontecendo? Sensei achou tá bom? Tá ruim? O que tá acontecendo? Porque foi lançado no Japão do Stage 72 até o 79, né? Lançou o volume 14, né? E aqui no Brasil... Ah, o último que você foi 80 no mês passado, não foi? Ah, não sei. Não foi o 80 que saiu no mês passado. Pode ter sido e eu só voltei aqui. 7, 2 a 80, então. E no Brasil já anunciou... Já saiu, né? Inclusive, a Isa recebeu, não recebeu, Isa? Uhum. Já? 12 ou 13, né? O meu não chegou ainda. Droga. Na verdade, pelo que eu entendi, ela comprou numa banca, não foi isso? Isso. É. Ah, boa. Boa. Então, 12 ou 13... Se eu ficar por casa, eu conheci o delivery, então, pode mais... Não sair de casa. Ih, isso aí tá esquecendo. A história tá estranha. Como é que foi, Isa? Gostou da 12 ou 13 brasileira? Como é que foi? Eu ainda não me peguei pra olhar. Eu só fiquei... Ah, finalmente ela chegar no Pronto Guarda. Hum, é justo. Preciso comprar também, porque, né? Nessa crise e tal, tá acabando os volumes e tal. Eu tenho que ir atrás disso aí. Sim. Garantinho. Não, eu... No Japão... Hum? Cedo de... Ah, eu fiquei com muito medo de acabar. Aí eu pedi... É. Peguei logo. Sobre mais do seu mês, eu peguei. No Japão, o show tá meio que chegando no final, né? Eles tão meio que caminhando pra um final, né? Pois é, fala um pouco disso aí, Ana. Como assim? Qual que são os indícios disso aí? O quê? Não, a passos lentos, mas eles tão chegando, né? Assim, já tá uma luta encaminhando-se pra uma batalha final contra o Ares, né? Hum. É. Tá chegando, teoricamente, no final, né? Tá dividido em dois focos, né? Os Cavaleiros de Ouro vão lutar contra o Ares, que é o Saga, e a Sanchez tão indo atrás da Elisa e da Saori, em outro canto. A Shimoki já falou umas vezes que a série tá realmente no clímax, indo pro clímax, né? Mas é como ela falou Tá bem devagar Não sei assim Quanto tempo que isso vai demorar Eu acho que desse ano não passa Afinal acho que vai acontecer esse ano Eu acho que poderia pegar ainda um pouquinho De 2022 dependendo De como ela tá fazendo Porque ela tá indo muito devagar E é mensal Então assim, mas Pode ser que esse ano acabe mesmo É mensal e é capítulo Não é como se fosse um volume Então não faz sentido, é um pouco lento Porque é difícil, capítulo é Por exemplo, esse ano A gente fechou o arco Da Mi O 73 abre Acho que é a nova fase Essa fase do arco final Mas tudo até agora Tá sendo muito, muito Devagar Todos os capítulos parecem ser capítulos de transição É tudo uma coisa muito parada Então assim, não tem nenhuma novidade relevante na trama Não tem nenhuma luta relevante Então assim, tá muito lento Pra uma reta final Ele tá muito lento Eu não sei se ela vai colocar toda a ação Tipo, daqui a pouco E aí tudo Tudo vai rolar junto Mas por enquanto é tipo, muito devagar É Entendi, entendi Tomara que não seja tudo no mesmo capítulo Acabou Minha novela, né Essa novela Da Globo Que vai arrastando tudo E no final eles colocam todas as informações Excelente Então se a gente achou tá rolando em 2020 Vai rolar em 2021 E aí lançou no Japão também o volume 14 Que provavelmente só vivem pra cá Quando tiver o 15 lá O 14 é o melhor volume de todos Ô, louco Palavras fortes É o arco da Mia o melhor arco Temos uma fangirl E de 100 é show Para Lost Canvas Porque aqui no Brasil Lançou o 16 e o 17 Da tal da edição especial Né Que é laminado Odeia aquela lâmina Mas enfim Lançaram o 16 e 17 O 18 tá a caminho O 18 tá vindo também Com aumento de preços Afinal de contas O Brasil tá nessa maravilha Que tá E é isso No Brasil A edição especial tá sendo lançada ainda Mas no Japão Se vocês puderem falar Teve mais de uma vez Capítulo extra de Lost Canvas Quando fala capítulo extra É inserido no meio da história Tipo depois do final da história Ele inventou algum eventinho Geralmente Esses aí são São histórias que se encaixam Durante a história Né No meio da história Ah, durante a história Às vezes um pouco antes Da batalha toda acontecer Né E tal Entendi, entendi E eles geralmente acompanham Algum lançamento desses Do Cosmofantasy Do Lançamento de passagem Do Lost Canvas, né Tanto é que a segunda Leva tá prometida Pra logo em breve Né Pra janeiro já E em janeiro a gente também Vai ter um novo capítulo Que já foi prometido também Isso E esse vai ser Uma disputa entre Esse foi E o tema É Aliás Foi até curioso Porque Quando saiu Vites de Tipo Mídia Botaram essa notícia Como sendo Oh, meu Deus Vai ser um capítulo Tipo Já tinha saído Outros capítulos Antes E eles estavam voltando Meio que numa forma Quando estivesse dando Esperança pra galera Que alguma coisa a mais Fosse acontecer Sempre Essa coisa Que fala de Lost Canvas A forma já acha Isso já tinha acontecido Antes Outros capítulos E tipo Ninguém Ligou Sabe Daí De nada Para lembrar Se empuxar Da memória Desde que a Chiuri Terminou Lost Canvas E o O Guidance Também A série de Guidance Né Ela sempre Tem lançado Um capítulo extra Conforme ela É requisitada Né Sim Geralmente Esses capítulos Eles vêm Em datas comemorativas De 100 Por exemplo Sempre em dezembro Né Sempre a vontade Eles chamam ela Assim como Junta o Okada Junta Já ajuda A TV Um coga Já fez a época Dela Enfim Eles sempre juntam Os mangakás E eles acabam Publicando alguma coisa Junto e tal E quando Do Zojic Brave Eles estão chamando Ela para fazer Alguma coisa também Né Isso Já teve uma história Do Do Manigodo Né Isso Do Manigodo Enfrentando o Boku Né Rapidamente Antes dele Ir para Aquele Arco da floresta Do Do Tanatos Né Isso E O Mais Recente Foi O Lasmita Aprendendo com Willis Sobre o oitavo Sentido Né E agora Tem esse Que é o Tema Versus O Sísivo Né E Teoricamente Pela sinopse Que tinha sido Vazada Enfim Vazada Entre aspas Saiu na Próxima Red É Uma história Que se passa Um pouco antes Dos eventos Finais Do Lost Campus Eles Entram Do Lost Campus Então Você juntar Todos os capítulos Extras Que já saíram Fora Esses Teve Muitos Outros De repente Dá para juntar E fazer um outro Volume Guiden Extra Que até agora Eu não sei se Vão fazer isso Um dia ou não A ideia Talvez Foi essa Para mim Podiam fazer Porque Esses capítulos Ficam soltos E deixar Pois é Um dia vai ter A versão definitiva O Kanzenband Lost Campus E vão juntar Tudo Duvido Lost Campus Mas a verdadeira edição Nunca saiu Lá no Japão É uma edição Kanzenband Lost Campus Então Tudo é possível Falando em Lost Campus Ainda Ele está de volta A Weekly Shining Champion Digitalmente Alan Isso não é um big deal? Me pareceu Ele saiu Está saindo também Eu não sei É aí que está A gente fica Essas coisas Que mexam Os fãs atiçados Significa alguma coisa A longo prazo Se eles estão Querendo reaquecer A obra Num todo Ninguém sabe Mas assim Lost Campus Se for para pensar Ele nunca morreu De fato Sempre tem alguma coisinha Se não é o mangá É merchandising Então E aí Agora o Brasil Se a gente for olhar bem Nenhuma série Nenhum mangá De Cavaleiros Morreu Porque o episódio G está aí O Lost Campus Está aí Se a gente achou Ainda não acabou Para morrer Então A gente não pode falar nada Nada meio que morrer Tudo volta De vez em quando É porque Assim O episódio G Ele continua Mas ele vai evoluindo Em fases Ele tem outras temporadas Por assim dizer O Lost Campus A história dele já acabou Assim Não tinha mais motivo Para ter mais coisas Teoricamente Mas ele continua De lugares que a gente Não imaginava Tinha história ainda Sim Excelente Então é isso gente Teve Lost Campus Em 2020 Quem diria No Brasil Teve lançamento No Japão Teve capítulos extras De 2021 Aparentemente Vai ter mais E vamos ver o que mais tem Se vocês gostam Do Lost Campus Aí ó Coisa boa O clássico gente Mangá clássico É Como se Né Como se A Tua Láxica tinha morrido Fez a egípcia No Japão Tem a tal Da Final Edition Que tá todo mundo Com medo Que fez a egípcia Que fez a egípcia É porque Era prometido Para começar a sair No passado Né Gente com a outra Lema do Next Dimension Mas quando fala Em sair Vai sair tudo Tipo pá Ou vai sair Tipo capítulo O que que eles vão fazer Com o clássico Não A ideia É que eles Recompilado Em um formato Diferente Nesse estilo Do que saiu O ressentimento De outro lado Do Corumada De um jeito só Não lembra agora Qual foi Laura Foi o Fulmano Kojiro Ou foi o Teve outra obra Do Corumada Que saiu O que teve Final Edition Foi o Kojiro Foi o Kojiro Lançaram em outro formato Outro formato De compilação Com capítulos Pergunta seguinte Gente O que O que que ele vai mudar Nessa Final Edition Essa é a pergunta A princípio Pelo que ele deu De spoiler Entre aspas Assim Amostras Que ele deu teaser No blog do Corumada É que eles vão mudar Algumas coisinhas No diálogo Que é uma coisa Assim Básica Toda vida Que quase Quase toda edição De Sensei Desde a Weekly Shonen Jump Ela tem Alguma mudançazinha Ou outra Entendeu Sempre tem Alguma coisa No diálogo Entendeu Agora Ou acrescentam Algum quadro Ou redesenham Alguma coisinha Alguma coisa Bem sutil Né Agora não Essa final edition Além dos diálogos Que eles vão mudar Um pouquinho Eles vão incluir Aqueles capítulos Do Episódio Zero Do Destiny Aquelas coisas Que a gente já Ah eles vão colocar lá É Vão inserir lá É o que a gente espera Meu Deus Em que contexto Eles vão colocar Será isso E aí por causa disso É possível Que eles façam Algumas alterações Na história É verdade Para encaixar isso aí Melhor Em que momento Do mangá Que ele vai mostrar Vai ter um mega flashback Ou tipo Vai começar Já no puta flashback Lá de trás Vai inserir Essas coisas Entre cada saga Mas assim É Ah é verdade Algumas mudanças Né Em Elas eu acho Que quase sempre acontecem Não só em Camuleiros Né Geralmente Os mangacass Eles tem pouco Tempo Para formular Os capítulos Né Então muitas vezes Nas versões compiladas Eles aproveitam Para dar uma Para dar um tapa Ali Para dar uma melhorada 30 anos Cara E depois Em versões especiais Eles aproveitam Para melhorar Sei lá Mais coisas Que mesmo assim Não deu tempo Ou sei lá O que tem muita gente Preocupada É se o Curumada Vai mudar coisas Relevantes Assim na história Isso aí Que era uma coisa Que nunca aconteceu Tipo Que era uma coisa Que a gente passou 30 anos Sem saber Que existia 30, 40 Sei lá Vai confundir Nós mais ainda Vai mudar o cano Nitsensei A gente Vai dar É aquela coisa Que eu falo Que o Curumada Sempre teve essa intenção De transferir O que ele tem feito De alguma forma Para a Kita Shoten Né Então assim Vai ficar essa linha Temporal lá Do clássico Da Shueisha Que eu acho que Eu fico até pensando Né Se um Shueisha Não está envolvido Nisso aí Legalmente falando Sabe De empatar o Curumada Não sei se foi só A pandemia Não Eu também Tretas Eu também Não sei A Shueisha A Shueisha Tem todo o interesse De estar sempre Relançando Ela sempre relança Uma versão No mangá E ela sempre mexe No mangá O Curumado Faz uma outra versão Com acréscimos E alterações Em outra editora As pessoas Vão querer comprar A versão original A primeira É verdade Que esquisito Isso aí vai ser Será que ele vai lançar Essa Final Edition Assim A versão que vale É Quando anunciaram A Final Edition Foi justamente Uma questão Que muita gente Começou a se fazer Né Tipo Como que o Curumada Consegue lançar isso Fora da Shueisha É verdade Ele é o dono Ele deveria ter os direitos E aí a gente Não tem como saber O que acontece Mas aparentemente Ele pode Eita Tô curioso Saber isso aí também A teoria Que a gente tem É que legalmente falando Pra ele publicar Sem ser todinho Em outra editora Ele teria que mudar Coisas no mangá Pra que ele meio que Se configurasse Como outro mangá É Isso exato Acho que eu tô pensando Mas ele teria que mudar Bonito Desde o mundo Tipo Dentro das novas capas Sabe Mudar Justamente mudar Os diálogos Acrescentar coisas Entendeu Pra legalmente Parecer um outro mangá Né Nossa Ele teria que mudar Muito Fazendo aqui Um merchan Basco Ele escreveu Aí sim Foi isso Eu fui olhar Eu fui olhar Algumas coisas Uma coisa que me chamou Um pouco a atenção Foi por exemplo O site oficial De Sanseya Ele não acredita A Shueisha Como uma das detentoras Dos direitos É só A Kurumada Pro Então se você for olhar Alguns jogos Mais novos Da Bandai O Rising Não O Rising Cosmon Não é dado É chinesse Mas o O O O Shining Soldiers E o O jogo mais recente Que foi aquele Do PS4 É o Soldiers O Alma dos Soldados Eles também Não acreditam A Shueisha No No copyright Do site É o Kurumada E a Toei E a Bandai Né Porque é a Bandai Então assim Eu não sei A gente não tem como saber Por questões contratuais Mas parece então Que tem coisas Que não Tecnicamente Se você for ver Por exemplo O site de Sanseya Show Eles acreditam A Timaki A Akita Shoten O Kurumada E a Toei A Toei E os envolvidos Então assim Tem muito Tem algumas mercadorias Também As camisetas Da Piticas Não acreditam A Shueisha É só o Kurumada E a Toei Mas algumas outras coisas Acreditam Então os Os tênis da China Acreditam A Shueisha Gente Os jogos mais antigos Da Bandai Tinham A Shueisha No sul Também O Sansei Online Tinha Também Acreditava A Shueisha E a última vez Que a Shueisha Mexeu com Cavaleiros Do Exodíaco Oficialmente Foi em 2018 Quando entra Os dois personagens De Cavaleiros No Jump Force Que é o Shiryu E o Shueisha A Shueisha Aparece E naquele ano Porque eu acredito Que quando Eu não sei Não tem como saber Mas eu acreditaria A série Ela é do Kurumada Eu acreditaria Que quando ele Publica a série Na Shueisha Ele fecha Um contrato De tipo A gente pode mexer Por tantos anos E que esses tantos anos Poderiam ter Inspirado E a partir desse momento O Kurumada Poderia estar Livre Para mexer Para colocar Cavaleiros Numa outra editora Mas eu não sei Se isso é verdade Porque por exemplo Para publicar O Clã Zemban Que foi Não lembro quando Começou a sair A JBC Fechou com a Shueisha E esse é até onde A gente sabe Eles ainda estão publicando Esse contrato segue Normal né Mas ele também Foi feito Bem lá atrás Então assim É sim 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 Pode ser que Tenham questões Contratuais aí Que o Kurumada Não precise Tanto assim Mais Da Shueisha Pelo jeito Alguns já nem Passam por eles Então os chineses Não precisaram Da aprovação Da Shueisha Para fazer um Para fazer o Awakening né Que é um jogo Baseado no mangá Eles só acreditam Também o Kurumada Sim Então Pode ser aí Que tem alguma coisa De contrato Que esteja expirada Hum A nova era De 100% aí Gente Anunciando Porque pode ser isso Faz muito sentido Tipo ter expirado O contrato E o Kurumada Falou não Não vamos renovar A partir de agora A banda vai tocar Diferente Porque ele tem Sei lá Eu acho que a própria Pressão Nas duas É totalmente diferente Pelo menos Do que eu vejo Adiante Pelo menos Do que acompanha Ela parece ser Muito mais Uma coisa Que fica Acompanhando Tipo Pressionando O pessoal A fazer Direto Enquanto A Kita A gente vê Que o Kurumada Trabalha Meio que Num tempo O que ele quer Então tem uma diferença Bem gritante Eu acho No trato Dos dois O Kurumada Ainda trabalha Com a Jump Porque ele Publica o Tokozaka Pela Jump Plus Só que aí Ele faz mais ou menos Que nem Next Dimension Ele publica A hora que ele quer A hora que ele Faz lá capítulo Sem muita Periodicidade Mas assim Ele fica Também Num departamento Digamos assim Menos prestigiado Que a revista Shonen Jump Então ele fica lá Na Jump Plus Na Kita Ele publica Na velocidade Que ele quer Mas ele sai Na revista Mais importante De mangá deles Que é a Shonen Champion Que é a revista Semanal Então muito provavelmente Assim Pra ele deve ser Bem mais cômodo Ficar na Kita Porque ele Ele tem mais espaço E ele sai Nas melhores revistas Sem precisar Se adequar Ao calendário Da Shueisha Teremos cenas Do próximo capítulo Do Virgínio Pode ser quente Mas tem umas pessoas Também que estão As pessoas que estão Fazendo as teorias Muito Pra mim são divertidas Porque elas nunca vão acontecer Mas pode ser que aconteça Mas é que elas acham Que o Final Edition Vai ser A Era Presente Depois que o Futuro foi alterado No Next Oh Entendi É tipo Rebuild de Evangelion É isso Sem ser rebuild Eu acho que isso é Querer um pouquinho demais Assim Eu não Não lembro Muito Ah Não tem essa teoria Sem ser rebuild Não Caralho Mas de qualquer forma A gente vai ter que lidar Com duas versões Do mangá original O mangá clássico Tem gente Que vai surtar Vai surtar Mais uma vez Cair no colo Dos fãs Interpretarem Porque na real O mangá clássico Vai continuar existindo Mesmo o kurumada mexendo E fazendo traços nele O clássico vai estar lá Então Vocês entenderam O que o Alan falou Vai sobrar pra nós O nosso A gente já fez Tendo lá Três podcasts Sobre cânone Nada mudará Vai ser A mesma coisa de sempre A outra versão Continua Toca o baile Os outros Que lutem É um fãs Mas É normal É normal Que vai ter gente Já teve Inclusive tretas Eu já vi O pessoal Que simplesmente Não, beleza Essa versão nova É a versão Mais atual Acabou Que tinha pra trás Já era Acabou Foi dito Foi dito E o que eu digo Então toque fogo No seu mangá Da rede já Porque já não vai Nada Então por que Você vai querer Enfim Tivemos poucas notícias Do Final Edition No Japão Mas vem aí Muito atleta no futuro No Brasil Lançou o Kanzenban 17 E o 18 Que logo serão Já não valerão mais Com o Final Edition Mas o 17 e 18 Lançou O 18 É tão bonito Nossa É a capa mais linda Que existe de Cavaleiros Desparada Então lançou o 17 e 18 E estamos aí Caminhando para o final Do Kanzenban Que é um evento Os preços devem estar Lá em cima Mas vai se encerrar Esse ano 2021 Kanzenban 18 Eu pernei um pouquinho Para conseguir achar Ele saiu E meio que esgotou Não sei se tem uma Tiragem menor Ou sei lá Ah deve estar Tudo menor Tudo menor Porque geralmente Eu procuro comprar Com desconto na Amazon Porque geralmente Eles dão desconto bom lá E esse Não estava tão bom Descontar lá Dessa vez Eu confesso que eu comprei Na assinatura Lá no começo Comprei tudo de uma vez Tá vindo Quem assinou Lá no começo Eles estão honrando Porque eles pararam De fazer assinaturas Mas quem assinou Tá vindo tudo É privilégio É pra quem gosta Aqueles cards E tal Porque Ah não Os cards Eu não sei se tá vindo Nada não Ah não tá vindo mais não Não lembro Porque eu não abro Um mangá Faz tanto tempo Juro pra você O de lost canvas É que não vem mais nada Que foi o último Que eu abri Mas o Kanzenban Não lembro Confesso Mas do clássico Que aí de repente A gente vai ter que ver No futuro A gente vai ter um clássico 1 O primeiro capítulo Tá vindo aí o segundo capítulo Né Quando é que é o segundo capítulo? É logo agora Nesse mês Isso Nós voltaremos aqui Semana que vem Inclusive Foi legal Porque o primeiro capítulo Depois que a gente fez Aquele podcast E tal O roteirista do mangá Ele publicou Um script em inglês Ele escutou o podcast Vamos falar isso Ele colocou Todas as páginas Do primeiro capítulo No Twitter E colocou também Um script completo Em inglês também Foi bem legal Olha Se eles fizessem isso Com os capítulos De Saint C Na Champion Pelo menos Se os capítulos De Saint C Saíssem a parte Em inglês Em algum lugar Ao mesmo tempo É, nossa Pra JBC fazer Como eles fazem Com Sakura E outros mangazes Que eles fazem É que Eu não ia precisar Ter pirataria Eu não ia precisar Me preocupar Em ir atrás de imagem De nada Eu já tava lá Numa boa Comprava tranquilo Pois é, eu também É Mas estamos aí Num ano muito louco Mas tivemos um novo Manga anunciado O mangá curioso O mangá que nos deixou Aqui aviutados Fizemos um podcast Extremamente alterado A gente tava esperando A gente tava esperando Um final de ano Como de costume Com essa leva De capítulos Do Kurumada Fazendo alguma maluquice Qualquer Que é isso? Porque geralmente Nos anos anteriores Eles surpreenderam a gente Com a terra Sim, a gente passa o ano Todo sofrendo Em dezembro O cara vai Aí esse ano Ele furou Esse ano ele furou Com todo mundo Que tava esperando aí Ele mandou um Brasil Todo devastado Pra quem quiser ouvir E aí Todo mundo ficou Assim Havendo aviso Assim no Brasil Esperando o mundo todo Então assim A surpresa Ninguém esperava Do nada Foi Starkwing Foi uma surpresa boa Vai Foi 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 a melhor Eu diria do ano Foi assim É No meio do ano Que a gente teve Fora os jogos Finalmente Foi o momento Que o Fátima de Cavaleiros Pôde sorrir Fora os jogos Então é isso De mangás Tiveram Essas coisas todas Que tivemos aí Continuaremos tendo Darkwing daqui a pouco Inclusive já quero anunciar Aqui turma Que quando sair O segundo capítulo Nós não só faremos Um podcast comentando E aí depois a gente Se recolhe Mas a gente quer fazer Um podcast Com ouvintes Pra escutar O que vocês acham Do Asa Sombria As teorias O que o turma Tá lendo O que tá achando Então os ouvintes Vão participar Desse podcast aí Sobre o Asa Sombria Então é isso de mangás Bora pro mundo De Só coisa requintada Animes Nada acontece Teve algumas coisas Série clássica Começar do bom A série clássica Finalmente Dublagem americana Das Doze Casas E todas as outras Arcos Foram finalmente Disponibilizadas Na Netflix Então os americanos E países Que falam Inglês Podem assistir Cavadeiros com uma Dublagem decente Finalmente Pela primeira vez Então rolou isso Esse ano Atuei logo no começo Da pandemia Liberou os episódios De Cente Seca Eu achei muito bacana Do Kurumada Fazer isso Já que vocês estão Tudo chorando Em casa Assistam aí Pelo menos Cavadeiros do Zodíaco De graça No Youtube Mas isso aí Foi só no Japão Não foi? Só no Japão Só no Japão Só no Japão Então teve Isso Só eles sorriram E foi só O Arco das Doze Casas Também Então não foi nem tudo Que eles mandaram Mas achei legal Achei uma atitude bacana Da Tuei Concurmada Então da série clássica Foi isso gente Dublagem americana E o Japão Poder assistir no Youtube Os episódios da série clássica Já não pode mais Você que está Buscando VPN Não adianta Agora tem A Netflix É Exato Lost Canvas Tivemos coisas interessantes Alan Que eu sempre faço Retrospectiva Fazendo o que? Eu entro na Tizen E leio ela o ano todo Pra buscar coisa Pra postar aqui E de Lost Canvas Eu achei curioso Esse comentário Sobre as informações Que aconteceu Na live Com o Nelson Sato Da Sato Company Sobre Lost Canvas Muita gente Contextou Fez uma coisa Muita gente Tentou da pior forma Possível Disseram que Será coisa de Ré Toda uma Besteira Daí O pessoal acha que O pessoal acha que A Tuei Comprou o direito De Lost Canvas Interpretaram Totalmente errado Foi uma coisa Ridícula Fizeram Altas Entre aspas Investigações Pra tentar Influir Mas no final das contas Só teve essa informação Que o Nelson Sato Disse Que das informações Que ele ouviu Como licenciador Que vai ao Japão Que conversava Com a TMS Era que basicamente O Kurumada Ele tinha Firmado mais Acordo com a Tuei E não tinha mais Firmado com a TMS Entendeu Ele não deu continuidade O projeto da TMS E acabou Entendeu Ficou por isso mesmo Foi que a Tuei Comprou os direitos Do Lost Canvas E pertence a ele Como alguns malucos Tentaram dizer Pela internet Mas é basicamente isso Mas achei curioso Eu não sei Muita gente Acusou dizendo Que era fake news Enfim O homem falou Nelson Sato É do nada Ele não tirou Acho que do nada Ele não tinha motivo Pra mentir Ele não tinha Menor motivo Ele tem a reputação Dele em jogo A gente acredita Na palavra dele Porque ele licenciou Um monte de coisa Porque ele falaria Mentir A Sato Company Teve certas treitas Ao longo do ano Que a Laura sabe bem Teve Mas Não tem isso Mas sobre isso Eu não sei por que Ele inventaria Uma história dessa É Eu acho que ele nem deve saber Ele não deve nem saber Ele não deve nem ter a noção Desse tipo de discussão Que existe no Fandom Hack Lost Canvas Que a Tuei embargou Acho que vocês fizeram Uma pergunta pra ele E ele respondeu De bate lado Não a gente Foi lá E encerrou Até hoje Até hoje É muito desencontrado As informações Que dizem do Lost Canvas No final Tem umas pessoas Que dizem uma coisa Outros que dizem outra A Tuei já se manifestou Entre aspas De uma forma Enfim Então não tem uma coisa Definitiva Definitiva O pessoal do staff Não entende porque acabou Tem gente Que é questão de foto De padrões Enfim Tem várias informações E essa do Nelson Santo Foi só mais uma É Pois é Mas requintou Essa discussão É Mas foi o que requintou Essa discussão E essa nova Pecinha de informação Nesse mega Quebra-cabeça Que foi o anime De Lost Canvas Que a turma Continua pedindo Pedindo Talvez seja O pedido mais Vai acabar batendo Os anos Que se passam Desde que a gente Pediu a saga de Hades Vai ser o novo Saga de Hades É Provavelmente Eu ainda tenho fé Que um dia Vai sair Mas vai demorar Um pouquinho E tal Então um dia sai Um dia Agora Como vai sair Já é outra história É Acho que se sair Sai pela Toei Isso Eu apostaria nisso Se a Toei Fizesse Ela faria um remake Ela faria todo do zero Isso Um remake Seria a continuação Direta daquele anime Acho que seria outra coisa Isso Exatamente Eu também acho que Onde seria isso Eu não gostaria de ver Isso não Acho que tá bom Do jeito que tá E tal Então É Então É Eu também Vocês sabem Que eu não sou o maior fã Do anime de Nossos Camas Mas Sério Poxa vida Nem dava pra desconfiar Tô chocando Aquele meme Né Tô passado Tô chocando Que informação Isa Fala Você tava falando Pronto Eu vou voltar Pela Toei Eu prefiro que não volte Ih Justo É uma nota justa Gente Não dá pra culpá-la Não dá pra culpá-la Não Mas falando em voltar Ou estrear pela primeira vez Lost Canvas estreou na TV aberta Pela Loading Que é o novo canal aí dos geeks Dos nerds e tal E voltou Começou a passar Lost Canvas aí na TV aberta Sinal aberto Prometer lá na tal da Rede Brasil Nunca rolou É Mas agora na noite Não tá passando A Laura pode até dar a opinião dela O que ela acha Né Dos bastidores e tal Eu achei tão inusitável Eles lançarem Justo Lost Canvas Assim Eu não sei se era porque Já tinha expectativa de lançar na Rede Brasil E não foi lançado Se é porque eles tem Algum Perdemos o Alan Alô Eu tô ouvindo Agora estamos Eu tô ouvindo O que eu tava dizendo era Não sei se a Loading Trouxe Lost Canvas Porque era uma promessa Que tinha sido deixada em aberto Desde a Rede Brasil Não sei se eles fizeram isso Porque Porque O anime é popular Eles tinham essa pesquisa Não sei se eles tinham essa noção De que ia chamar a galera Ou se é algum Meio De cor da cabeça deles De começar pela Guerra Santa Passada Depois trazer o clássico E Eu não sei O que tu achou Eu acho que Deve ter aí Talvez uma Uma noção Um pouco de popularidade Né Da série É E eu É mais barato Negociar o Lost Canvas Do que negociar a série clássica É Particularmente Eu acho que talvez Esse seja um Um fator também Relevante É O Lost Canvas É uma novidade Ele é inédito Então traz aí uma coisa De Ah Nunca passou na TV Então dá uma moral Maior também Ele tem um Um peso E eu acredito Aí eu não tenho como saber Mas eu acredito Que ele deve Ser mais barato Sim Até porque são menos episódios Também né É São menos episódios É É É uma série que a TMS Tá botando em qualquer lugar Tá botando Já botou no YouTube Deles Eles licenciam Pra todo mundo Então eu não acho Que a licença do Lost Canvas Seja muito cara Atuei pra licenciar Licenciou a série clássica Numa qualidade Bem mais baixa Pra Crunchyroll Há um tempo atrás Mas a qualidade de remaster Só foi pra Netflix O que me faz achar Que é um produto Que eles Cobram meio caro Porque eles sabem Que o público aqui É grande Então eu acho Que é uma coisa Que eles Comparando Sei lá Com outras séries Dos anos 80 Que não fizeram Tanto sucesso Eles falam Ah mas esse aqui É Cavalete do Zodíaco Remasterizado Né Qual é Não sei Né Mas eu Eu acharia Que também Talvez tenha uma Questão de preço E eu acho Se eu não me engano Se eu não me engano Só pra complementar Se eu não me engano Quando a Lord Estava naquela Campanha De divulgação Antes da estreia Do canal A Lord Quando começou Lost Canvas Eles chegaram A mencionar Pra algumas pessoas Assim no Twitter Mesmo Se eu não me engano Que era só o preço Né Que talvez Viesse mais Que viria mais Coisas de Cavaleiros Aí né Aí fica a dúvida Só que eles vão Pra Zasco Só que eles vão Trazer o Ômega Que até agora Também é inédito Na TV Mas o Ômega Eu choro Eu 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 particularmente Acho que o Ômega É das séries mais recentes É Assim Se eu fosse A pessoa Que decide Eu optaria Por passar A senhora Você e a Ômega Na TV Sim Também acho Mas a impressão Que eu tenho também É que Quer queiro Eu ou não O Lost Canvas Ele é muito popular No Brasil Né E eu acho Aí talvez Vocês possam até Me ajudar nessa Nessa opinião Eu acho Eu acho que o Lost Canvas Ele também Ele é mais Poderoso No fandom Do Brasil É Em várias faixas etárias Mas nessa faixa etária Mais jovem Ele é mais forte Do que o clássico Por exemplo Entendeu Sim O clássico tem uma base Muito grande Mas pro público Alvo Que eu tenho a impressão Que é o Loading O Lost Canvas Ele é muito mais forte Que o clássico Pra essa galera Um pouco mais nova Não significa Que só os novos gostam Mas sabe Ele tem uma roupagem Mais recente Né Desse anos da década É Tem essa história De ser moderno Na última década Ele é muito Ele é muito 2010 pra cá Né Apesar dele 2010 Finalzinho Né Dos anos 2000 Mas ele tem uma cara De anime novo Até hoje Você dá pra ver Ele é diferente Das outras coisas Que existem É verdade Exatamente É o traço Né O traço é diferente A animação também A direção É E a gente sabe Que um dos Um dos envolvidos na Loading Não envolvidos Master Mas o Claudio Prandoni Tá trabalhando lá Como De programação E etc Sabe Que veio aqui no podcast A grande fã De 100 Seria grande fã De nós Tem certeza Com ele É Pô Tem dedo dele nisso aí E mandou bem É Se tiver dedo dele Mandou bem É Eu Eu acho um pouco difícil Fazer esse tipo De medição Porque a minha impressão É que as pessoas Que entraram na franquia Pelo Lost Canvas Elas não conversam muito Com as outras obras Eu tenho muita impressão De que o Lost Canvas Tem uma fã base Que é a fã base De Lost Canvas Então foram as pessoas Que começaram a ler Lost Canvas E elas não gostam Ou não querem ler As outras coisas da série Elas gostam de Lost Canvas É Isso Eu conheço Amigos Que gostam de ver Outros mangás Outros animes E que não gostavam Tanto de Cavaleiros E gostaram do Lost Canvas Isso Tem toda essa crítica Inclusive dos personagens O Lost Canvas Ele meio que Criou uma linha Divisória De gerações No site Tem aquela galera Que curte muito Lost Canvas E tal E que Por esporte Tonda por esporte O clássico Diz assim É coisa de manchetossar Blá, blá, blá Aquela confusão toda Tem aquela galera Que diz Não, acho que Cavaleiros Nunca vai chegar aos pés Do anime Clássico É coisa de É modinha Não sei o que Então assim Virou Em vez de falarem Da obra em si Entenderem como Um centímetro Eles entendem Virou uma coisa De conflito geracional Né Se eu for Atrás das discussões Você vê É muita galera Mais de De jovens Entre aspas Contra os velhos Entre aspas Uma coisa meio Confusa É A turma do podcast Está acostumada Eu prefiro outras coisas Mas Acho legal Que pelo menos Uma parte de ciência Está sendo vista E quem sabe Não venha o Omega Não venha o Soul of Code Num especial aí Que a Lojin faça Vou torcer Vou torcer O clássico tudo bem Já vejo na Netflix Assim É O importante é que Sempre está na TV aberta De novo Assim E está rendendo Eu acho Está num horário muito nobre Para você dizer Está num horário muito bom É Tem maratona Realmente no horário bom Eles fazem maratona Domingo à noite Dos episódios da cena Ou seja É o mais próximo Que já teve da Manchete No passado É o que está acontecendo agora Muito parecido Só precisa baixar o canal Aqui na minha TV Desgraça É Exato É Nesses anos todos O próximo que a gente chegou De algo parecido Com o que teve na época Da Manchete É o que está acontecendo agora Assim É todo dia E ainda tem maratona Só uma semana Isso é coisa da época De Manchete Exato Tem muito programa Para passar O cara bota Tá certo Certo Passando Sakura Também Sakura é top demais O Brasil tinha maratonas Também Mas a Rede Brasil Chegou a passar Todo dia também Mas não sei se tinha maratonas Como estão fazendo agora Também É A estreia na Rede Brasil Foi um negócio Bem maluco Bem grande Nossa Eu fiz uma live Uma live Mostrando o primeiro capítulo Nossa Veio gente Deu 10 mil pessoas Na live Aí atuei Loucamente Foi maravilhoso Mas muita gente Ficou louca Na Rede Brasil Mas logo depois Meio que É Apesar de haver Muita discussão ainda Com relação Às coisas de streaming Ao futuro E TV aberto Não está com nada Está se acabando Mas na verdade Não é verdade Assim TV aberto Tem força E para quem não tem Muita renda Para quem não tem Condição de assinar Uma Netflix É É uma Importante Caramba Não deixa Um lugar para assistir Quem hoje Está com a programação Muito ruim Da televisão Aberta Hoje em dia Você pode deixar Ligando o loading Direto Quem não tem Internet É Eu queria muito Fazer isso Pois é Mas é isso Então turma Lost Canvas De volta no loading Entre no site Que lá tem O como é que você pode assistir Dá para ver online Vai sair do ar Essa semana O que? O canal inteiro? Não 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 Se Ele já está Traumatizado Com 2020 Acabar Mas tem um anime Muito Favorito De todos nós Que é o Cots Porque o Cots A parte 2 Foi em 2020 Gente 23 de janeiro Foi a estreia Da parte 2 É Tá vendo Só buscamos Retrospectiva A segunda parte A gente acabou De fazer o review De cada episódio Acabou Ah não A gente não assistiu Todo Mas a gente fez O review Das duas temporadas Mas assistindo Não O que eu achei Curioso É que teve Uma notícia No site Do Jovem Nerd Que O Cots Foi um dos Top 10 animes De 2020 Na Netflix Olha aí Tudo bem que eu acho Que a Netflix Desbobear Tem 10 animes Tem mesmo? É mesmo? Eu tenho a impressão Que tem muito pouco Tem muito E eles são A tendência É que eles Desbofarem mais É que Não tem Confirmação ainda Oficial De quando é Que vai ter Novos episódios A produção O diretor E tal Postou algumas Coisinhas aqui No Facebook Pessoal dele E tal Mas Firme De dizer Que vai ter Tal dia Tal mês Tal Ou que mesmo Vai ter Mesmo A gente não sabe A gente está esperando Exato Se a gente pegar A lista Dos 10 Que o site Do Jovem Nerd Listou Que teoricamente A fonte dele É a Netflix Então tem aqui Pokémon Mewtwo Contra-Ataca Evolução The Seven Deadly Sins O Sangue de Giseus Aquele anime novo O novo Cavaleiros Tem o Saints E a Cota Parte 2 O Castlevania Dragon Quest Your Story Castelo Animado Que é o filme Do Ghibli Paratite Beyblade Beyblade Birth Turbo E o Mundo Dos Pequeninos Então está aí Cavaleiros Top 10 No Brasil Isso aqui no Brasil Fala Fala Mas olha Tudo viu Para criticar Eu acho legal Ele ter algum destaque Apesar de eu Particularmente Não ter gostado E alguns de nós Talvez não tenha gostado Também Mas tem quem gostou Então essas pessoas Também merecem Continuação E tal Não estou esperando Por isso Mas se Tive alguém Com esperança Beleza O Renan levantou Uma boa teoria Que esse Top 10 Ele acha que pode ter sido Os títulos pesquisados E não assistidos Mesmo assim A procura Por algo Já indicam Para eles Que é tudo Algorítmico Para eles ajudam Ela é uma caixinha Fechada Você não sabe Muito bem Eu já vi Muita gente Questionar Esse Top 10 Da Netflix Os números Que a Netflix Coloca para fora Que ela divulga Ninguém sabe Se é tudo Verdade mesmo Porque é só Eles tem o controle Então Não existe nada Mas eu espero Que seja uma coisa Para Cavaleiros Eu sei que de um jeito De outro Essa série Ajudou a trazer O clássico Para dentro Da Eu espero Que vinham Mais outras coisas Ainda Que eu continuei Trazendo Mas o Gold É uma coisa Que eu achei estranho Foi vazar Durante o ano passado Todo E agora Nem apareceu Excelente comentário Alan Porque a gente vai falar Do seu mundo agora Inclusive Alma de Ouro Porque em 2020 Teve Alma de Ouro Nos cinemas Dublado Olha que bonito Olha só Quando podia ir no cinema É Bons tempos Foi antes Aí já foi Aí já foi Exatamente Inclusive tem aí O lançamento também Do box De Blu-ray De DVD Que eu comprei Que é bonito Um bom box Da Playart Que é rara Também comprei O de Blu-ray Também E é um box Bonito Assim sabe Eu achei que eles iam fazer Para estar quadrado De dividir Mas botou tudo bonitinho Série completa Foi legal Podia ser melhor O negocinho Mas porra A luva de fora Bonitinha Brilhando onde devia Brilhar Achei bonito Então o preço Estava daquele preço Estava gostoso Estava prontar um tempão E demoraram muito Para tocar Deu um novo ar Se você assistir No dublado Dá um Para mim No caso Eu falo por mim Dá um gosto De assistir De ver se eu gostei Sim E teve o lançamento Também A Isa Foi despedida E teve a despedida Foi a despedida Do Paulo Celestino Ele foi o último O papel Mas que Como É verdade Uma das melhores Vozes Inclusive A do Brasil Fez o making of Da dublagem De Soul of Code Que é bem legal Também Então Teve aí Algumas coisas De Soul of Code Que foi bem legal Ter lançado A gente matanou E comentou intensamente Aqui no podcast Foi maluco E aí Falando em lançamentos Da Play Art A gente falou De um bom Agora a gente fala Do lançamento Do Omega A segunda temporada Completa Que eles só lançaram Em DVD Num puta box Gigante Mas só DVD Não teve Blu-ray Que é uma pena Uma pena Foi muito É Pois é Até hoje A Play Art Fazer em conta Os bruxos Que estão encalhados Eles Hoje eu vi De 14 reais Por aí Em promoções Eu comprei Um volume Por 10 reais Literalmente Usado Pois é Pois é O Amazon O Amazon Lançado No final Do ano Não é Bruno Lançou O box Completo Da segunda temporada Toda por Sei lá 80 reais Nossa Entendi Pois é Mas olha só Quantos DVDs Era Hora Muitos discos É Não sei Muita coisa Segunda temporada Automate Esse box Gente Pelo amor de Deus Uma caixa Mesmo De fato Mas olha que horrorosa Armadura Do Koga Gente Me fala Se não é feio Eu acho Essa temporada Tem aquela coisa De ser o retorno Dos cavalos de bronze De originais Dos lendários Pois é É uma porrada de gol De você rever Ouvir novamente As vozes Isso É verdade Nem tem o seu valor Essa temporada É muito bacana Não, não, não Eu não acho Nossa Eu acho muito legal A segunda temporada Do Omega Assim A primeira eu acho incrível A segunda poderia ser melhor Mas ela ainda é bacana De ver Ela só é feia Tem o Subaru Puta Subaru é insupro Tem essa armadura As armaduras Cara Pega a armadura do Shun A armadura do Yoga Meu Deus Deu vontade de morrer Com aquela armadura horrorosa Mas é legal De ver a turma voltar Vários brigas legais Pô, tem lutas bacanas Tem a Palas Que é muito legal Um personagem da hora Tem o Cavalor de Aço Tem o Cavalor de Abo Bem lembrado Melhor coisa Da segunda temporada Do Cavalor de Aço Pô, tem uma menininha lá Que pô, maravilhosa Aquela menininha Tá maluco Enfim, é legal É legal, é legal A segunda temporada É legal Ela só não é tão bonita Até o Henrique apareceu lá Finalmente É É bem uma temporada Tipo, sabe De encerramento De anime Como o Centro Nunca teve Juntou todo mundo Da série que existe Pra lutar Uma coisa que eu achei legal Nessa segunda temporada É que quando começou Meio que essa Essa teta Mais com a pausa Deu mais uma sensação De realmente Que geralmente Tu vê essa coisa Do 1 contra 1 E eu acho às vezes Meio chato E eu acho legal Quando tem essa coisa Mais coletiva De um grupo É, uma guerra Mesmo assim, né E foi Que me quebrou Dessa forma Isso eu achei legal É, não Essa dinâmica Da segunda temporada É legal De guerra mesmo Uma cidade sitiada Sabe, uma coisa assim Foi bem legal Eu só não gostei O traço me deixa muito Várias coisas, né A gente já vai chegar lá um dia Mas eu, assim Não é que eu desgosto Como eu desgosto Por exemplo, de Lost Can Mas eu gosto ainda Ainda acho bacana Acho divertido É que eu gostei Tanto da primeira Que eu fui muito com Muito ávido Pra segunda temporada Mas acho que encerra bonito Inclusive o encerramento Da segunda temporada Do Ômega É um negócio assim Inédito em Cienticeia Sabe É O Harbing De Mestre de Sanfário Foi legal É, sim, sim E a própria relação Da Palace e tal Aquela coisa toda Sim Enfim Isso foi o que foi lançado De animes Em 2020 Não teve tanta coisa Mas 2020 Foi aquele ano Muito louco Né Mas teve coisas bacanas Também E a gente vai encerrar Nossa retrospectiva Com algumas coisas Miscelâneas Né Miscelâneas Miscelâneas A gente teve Uma live No meio do ano Em agosto Desculpa Com Nobu Yamada Yayumi Matsuzawa Né Que eu Em vários canais Mas um deles envolvido Era o Anime Friends Né O evento Que tem aqui em São Paulo E foi uma live Muito bacana Inclusive Muito bonita Qualidade de áudio Bacana Assim Bem microfonado Achei bem legal Não sei se tem Não sei se tem No Youtube Para ver Mas se tiver Eu achei legal Primeiro porque Eles são muito Eu acho incrível Isso nos japoneses Nos artistas japoneses Que eles são muito bons Eles estão sempre afinados Cantam sempre bem Eu acho impressionante isso Está de parabéns E tem Um negócio que eu acho Maravilhoso Que é o balanço Semestral Da Toei Nada melhor Da gente terminar O podcast Mostrando o balanço Da Toei Que é um balanço Muito legal Porque mostra justamente Como o Sensei Cresceu gente Se a gente pegar Os últimos anos Aí Meu Deus Eu não estou conseguindo Selecionar um negócio Para aumentar Os últimos semestres Desculpa Puta que pariu É muita coisa gente Pera aí Eu vou aumentar Esse balanço Aí para nós Aí aqui Não vai dar para ver Muito bem assim Mas você consegue Encontrar em Natais Em outros lugares Mas se você observar bem Nos últimos Três semestres Você vê que o Sensei Aumentou a sua presença É De licenciamento Inclusive no Japão Então é muito interessante Você ver isso Você às vezes tentar Correlacionar com lançamentos E assim etc É curioso você ver Como o Sensei Ainda é Para Toei Pelo menos E por isso que a Toei Nunca vai deixar Sensei Você não abandona Um anime Porque assim Você observa O gráfico de pizza Você tem ali Dragon Ball One Piece Precure E Sensei Você não vai abandonar Um anime que está Com o nome ali Não está junto com os outros Sabe Others Dificilmente A Toei vai Lagar esse peixe Gente É muito raro Sei que a turma Quer muito O que a Toei faz Mas é difícil É Esses balanços Eles vêm Só para mostrar Sensei E pessoal Só para afirmar Que Sensei Pode não ser um Dragon Ball Da vida Um One Piece Da vida Mas ele ainda Exato Tem um Ele é comercialmente Viável lá no Japão Então assim Ele pode não ser super Com o pessoal Gosta de querer depreciar 106 Não é tão famoso No Japão Mas ele é Ele é um dos pilares Da Toei até hoje Então assim Nunca Eu estou falando do Japão Do Japão Ele tanto é Eu tenho Consideram O crescimento também No exterior Não só dentro do Japão Também cresce Lá em destaque Quarto lugar Enfim Exato Em terceiro lugar Então assim É como você falou Se você parar para pensar Que a Toei tem várias franquias Várias marcas Digimon Muitas coisas Precure E várias coisas E Sensei Ainda continua Entre os tops Exatamente Porque se você for ver a lista O mais antigo aqui É Sensei Sabe O Precure é super novo One Piece veio dos anos 2000 Dragon Ball veio depois Sensei também É que Dragon Ball é tipo Um berremoto Um berremoto gigantesco Não daria para comparar Mas Sensei é muito antigo Se for pensar Que eles continuam lançando E olha E pensa no que a Toei lançou Ultimamente de Sensei O Omega Que para mim É um negócio incrível Mas pense em Soul of Gold Pense em Sensei achou Que foi feito Os dois meio que na coxa Sabe Experimental E ainda assim Tá lá Totalmente na coxa É impressionante Mas é impressionante Para pensar que A animação Mas é Sensei Foi Sensei Que realmente Não Todas de fato É decepcionante O danquista satisfatório Para os fãs E ainda assim Tá aí Uma coisa também se deve Claro A jogos Também Que a participação Atua Nesses jogos De mobile Que a gente vê Da Bandai E tal Então assim Merchandise também Tá sempre inventando coisa Agora né Baralho Enfim Tem relógio também Que a gente não é Talista Mas eles também Lógio de força Os cavaleiros também Sim Sempre tem alguma coisa Saindo de Sensei É uma marca Que realmente Não vai morrer Assim de uma para outra Então E se você observa Os números absolutos Que eles colocam ali Você vê que A de Sensei A cresce Não é nem como Se tivesse Indescendente Não Tá crescendo Sabe Semestre É semestre O que eu acho Muito louco E se você comparar O semestre Que saiu Esse estudo Com o anterior No Japão Especificamente Sensei Não aparecia Entre os quatro Sailor Moon Aparecia E depois Sensei apareceu E eu fiquei pensando O que aconteceu Para Sensei Ter aparecido No negócio da Toei Porque não é A coisa Que a gente achou Ou foi Não sei também Porque nesse caso É o licenciamento No Japão Deve ser a Bandai A Bandai lançando Boneco novo Deve ter dado Um boost neles Mas no Overseas Que é Internacional Brasil Europa Você seria sempre lá Em terceiro É Boneco é uma coisa Que sempre sai E teve o fato Também de que No Stereo Teve o Night of the Swing Do jeito que eu chamo A atenção E o clássico Chegou na Netflix Que foi uma coisa Assim É Foi o licenciamento É verdade A primeira vez Que isso se sente Foi todo dublado Todo dublado Em inglês Pela primeira vez Em muitos anos Eu vi muitos comentários Dos poucos Que eu fui atrás De ver Eu vi muitos comentários Positivos De gente Que se emprestou Com o anime clássico Depois de ter assistido Um dublado em inglês E tal Que não sabia Que o anime Era tão bom Assim Enfim Teve muita gente Descobrindo Nesse tempo aí Que você tá vendo Esses gráficos Fora que tem Toda uma fatia Aqui Que a gente Que entra em Overseas Internacional Que é a China A China deve ser Um negócio Inacreditável A gente acha Que a gente Tá ligado Vendo o Netflix Imagina O mundo da China Tá tipo Três vezes o Brasil Lá só eles Jogando o Rising Cosmo Não esquecendo Que essa coisa De live action São dois Que vão vir Tipo A princípio É verdade O governo De notícias O americano E o chiqueiro Já tem Coisa que passou Assim Bem despercebido No ano todo De 2020 Teve um notícizinha Do live action Não teve nada É só eu falo Do live action Nesse mundo Não sei nem O projeto De 2020 Nada O Tomek Lá Baguinski Tá envolvido Em outros parados Ele continua Fazendo O The Witcher É o The Witcher Tá falando Eu tinha até esquecido Que era ele Que tava fazendo Já o Chameleon Henrique Avil Pra fazer Algum cavaleiro Específico Quem ele faria Henrique Avil Então Prefiro não comentar Mas enfim Mas enfim Eu apoiaria Todos os sagos Meu Deus Você quer ver Senna pelada De banheira Com o Henrique Avil Então tá bom Ai 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 Então essa foi Retrospectiva 2020 de Sensei Teve muito boneco Muita coisa Acontecendo Tevemos um manga novo Novidade Pelo menos nós tivemos Não foi só coisa requentada E O que vocês acham Que vai ter pra 2021 O que vocês esperam Que tenha Pra 2020 Alguma coisa nova Quero ver mais A historinha Eu acho que vai ter Codes Vamos ver as 12 casas Do Codes Como é que vai ser Vai ter Tem de Se Pode ser que saia No final do ano No meio Sei lá Isso aí Pode ser Que a gente Tenha Essa discussão Toda em torno Dessa nova versão Do mangá Seja isso Como o Darkwing Vai continuar rolando Aí A gente vai ver Que de fato Vai ser essa história A gente vai falar Muito sobre isso Esse ano Tomara Agora eu Certamente Estou tão desesperançoso Pra qualquer coisa De anime Mesmo raiz Assim Eu não vejo Perspectiva de nada Só se vir Algum coisa Totalmente de surpresa Sabe Um anime Que o Next Mesh Que o pessoal Tanto quer Sei lá Mas enfim Eu não estou muito Enlimado não Com o anime O Kurumada Lançasse Mas ele De que ele está Com isso já Parado Faz um Tempinho É né Vamos ver Mas enfim Teremos coisas Que nos ocuparão Esse ano Gente Temos o Cots Temos o Final Edition Temos o Darkwing Então É Nos veremos aí Entre muitos podcasts Tem muitos CDZ News Pra comentar Ouvir o que a turma Tá achando Então já se preparem Ouvintes Para participarem Do próximo podcast Sobre Darkwing E se rilá O que mais vai acontecer E é isso turma Fechamos Tandam Bela retrospectiva Resumo É uma pergunta Bem pontua Pra fechar De fato O que cada um Achou Que teve mais O que valeu Pra vocês De 2020 Eu já disse Pra mim Foi o Darkwing A única coisa De fato Que pra mim Foi boa O que cada um Achou Pra mim também Eu volto com o relator O Darkwing Realmente foi a melhor coisa E foi assim No apagar das luzes Do ano Foi Que é algo que aconteceu Só pra não passar Em branco mesmo Pra não passar Mas chegou legal Não foi um negócio assim Só pra constar Foi um negócio Curioso Diferente Veio bom Veio bom Nicole O que você acha? É isso aí Não tenho o que falar mais Caraca Dezembro Pensa no ano Melhor do ano Foi o volume 14 De Sentir a Show Olha aí Diferenciado Gostei Volume 14 De Sentir a Show Bacana Será que é fã? O que? Pouco fã Da mim? Será que gosta Um pouquinho? Será que gosta? E quem fala? E você Aline? Além do que Vocês já falaram O que me mantém Claro que eu não Fico toda hora Mas os jogos Sanseia Me motivam Me dar uma interessada Continuar vendo As skins Os personagens que vêm Aparece Tá Isso eu gosto De acompanhar Não mas é Bem lembrado Porque como eu disse O jogo O Awakening Faz um sucesso Trondoso aqui no Brasil É verdade E você Isa? Com sinceridade Não 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 teve nada gostoso De Sanseia em 2020 Eu não tenho uma expectativa Para Sanseia na minha vida Eu acho que é isso Que isso gente Então com essa nota triste Nós encerraremos Esse podcast Mas voltaremos em breve Para nós comentarmos Sobre Darkwing Darkwing Não espero mais nada É É Vai ser um anime De Darkwing Inclusive Pela Toei Aquela ali Aquela ali Tem que ser outra Outra Estúdio Moderna Eles são muito ingênuos Gente Não vai ser outra Acabamos de ver Acabamos de ver O balanço A Toei Gente Pelo amor de Deus Vai ser a Toei Esses dias Inclusive fazendo uma trollagem Não sei se era o primeiro de abril deles Mas tinha uns fãs inventando uma história Que o cara da Face A gente teria comprado parte das ações De Sanseia Meu Deus Era o primeiro de abril deles É É o dia dos novecentos É o dia dos novecentos deles Podia ser verdade Eu acho que um dia a gente vai fazer um podcast Só de inspiração Assim De fanfics De imaginações Do que a gente faria Se a gente tivesse a franquia de Sanseia Nas nossas mãos Nas nossas mãos Nas nossas mãos Nas nossas dinheiras O que é que mais faria Então por hoje é só Vamos jantar Vamos tomar uma água Se hidratar Uma boa noite pra vocês E um bom ano pra todos Então Tchau 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 E vem a vacina pra nós Tchau Tchau Tchau